Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável. Um contribuinte mais consciente. Um consumidor mais exigente. E é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade. E comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, na Band News FM, Expresso São Paulo. Com Ivan Brandão e Elaine Freires. 5 horas em ponto. Muito bom dia para você ligado aqui na Band News FM. Nesta segunda-feira, hoje, 25 de março de 2024. Esse é o Expresso São Paulo. Nós vamos juntos até as 7 horas da manhã, atualizando os principais destaques do Brasil e do mundo. Da nossa cidade, do nosso estado, eu, Ivan Brandão. Elaine Freires por aqui também. Elaine, bom dia. Olá, Ivan. Bom dia. Segundo, vamos embora, minha gente. É semana especial aí. Semana de Páscoa, né? Para muita gente. Semaninha mais curta, né? Alguns aí vão conseguir folgar nos próximos dias, semana, talvez, para apertar aquela dieta, né, Ivan Brandão? Alguns vão, outros não. Eu acho que eu não vou, não. Vou, não. Já vou me jogar no chocolate, no café, para a gente poder curtir aí, ser feliz nesta semana. Semana aí que vai ser extensa para a gente. Estaremos de plantão, né, Ivan? Na Páscoa? É isso aí. Então, vamos começar a comer o chocolate hoje, hein, Ivan? Nada de modéstia, hein? Vamos começar. Vamos dividir aquela nossa caixa de chocolate. Vamos começar a semana. E, claro, desejando um bom dia para todo mundo que vem chegando na área, aqui no nosso Expresso São Paulo. Participe. Você é o nosso convidado. Manda sua mensagem para cá no 11-999-592-100. Amanhecendo em São Paulo agora, com temperatura média, que deu aquela refrescada, né, gente? 17 graus, 18 graus. Está fresquinho. Daqui a pouco a previsão completa do tempo, que não deve esquentar muito, não, né? Hoje é uma segunda-feira de tempo mais gostosinho para circular para São Paulo, para trabalhar. Nada de grandes alertas aí para chuva, não. Hoje é um dia de temperatura mais agradável, mais tranquila para circular por São Paulo. Vamos que vamos também, claro, obviamente, resumindo e trazendo todo o destaque do final de semana aí. Um domingo bem agitado e com muitos desdobramentos, muita repercussão nesta segunda-feira. Já estão em presídios separados os três acusados de planejarem a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foram detidos os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal do União Brasil, do Rio de Janeiro, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Fluminense. Além dos dois, também foi preso o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. A Polícia Federal afirma que um dos pontos centrais na motivação dos irmãos Brazão para planejarem a morte de Marielle Franco foi uma disputa territorial no Rio de Janeiro. Enquanto a vereadora lutava pela destinação de áreas em comunidades para moradia social, os irmãos Brazão queriam destinar essas regiões para fins comerciais. Marielle votou contra um projeto do então vereador Chiquinho Brazão, que facilitava a influência da família dele nessas áreas. Documentos apontam ainda que o planejamento da morte de Marielle Franco contou com a infiltração de um miliciano dentro do PSOL para monitorar a vereadora. A gente tem mais detalhes sobre esse caso chegando aqui no Expresso São Paulo, direto do Rio de Janeiro, com a Luana Bernardes. Documentos das investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes detalham como ocorreu o planejamento da execução da parlamentar. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aponta que os irmãos Brazão infiltraram o miliciano Laerte Silva de Lima nas fileiras do PSOL para o levantamento interno de informações. Ele então descobriu que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. A partir daí foi feita a proposta de execução. Seguimos também a alerta por causa do temporal na região sudeste e o estado mais castigado é o Espírito Santo. No Rio de Janeiro, oito mortos e no Espírito Santo, 17 pessoas morreram. Mais de 5 mil tiveram que sair de casa, gente, em razão das fortes chuvas que atingem o estado. Mais informação com a nossa reportagem direto de Vitória, João Vitor Gomes. Chega a 17 o número de mortes após a forte chuva que atingiu o sul do Espírito Santo neste final de semana. A maioria delas é de moradores de Mimoso do Sul, onde 15 pessoas vieram a óbito. Outras duas vítimas são de Iapiacá. De acordo com a Defesa Civil Estadual, cerca de 5.500 pessoas estão fora de casa nas cidades de Vargem Alta, Mimoso do Sul, Guaçuí, Bom Jesus do Norte e Iapiacá. Equipes do IML de Vitória foram enviadas para a região para ajudar na identificação das vítimas. Os recentes apagões no centro de São Paulo levam a Prefeitura da capital a solicitar mais uma vez o fim do contrato com a Enel. Bibiana Borba. O Tribunal de Contas da União deve analisar nos próximos dias um novo pedido da Prefeitura de São Paulo para rescindir o contrato com a concessionária Enel na cidade. A solicitação também foi enviada à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O ofício, assinado pelo prefeito Ricardo Nunes, foi encaminhado na última sexta-feira, depois da série de apagões durante a semana no centro da capital paulista. O documento diz que a Enel resiste em admitir falhas graves na prestação do serviço e a corrigir a conduta da empresa. E começa hoje, gente, mais uma campanha para vacinação contra a gripe em todo o estado de São Paulo. É o destaque de Bruna Baroni. Com o objetivo de imunizar 18 milhões de pessoas, a Secretaria Estadual de Saúde começa hoje mais uma campanha de vacinação contra a gripe no estado de São Paulo. A ação vai até 5 de maio. Neste primeiro momento, serão vacinadas pessoas do grupo prioritário, como crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, professores do ensino básico e idosos. O governo alerta que a chegada do outono faz aumentar os casos de doenças respiratórias. Por isso, a campanha foi antecipada. No ano passado, a ação atingiu apenas 53% do público esperado. Na capital paulista, as doses contra a gripe começaram a ser aplicadas na última sexta-feira. Chega a 137 o número de mortos no atentado terrorista a uma casa de espetáculos em Moscou, na Rússia. O ataque a tiros e granadas que ocorreu na sexta-feira também deixou mais de 140 feridos. Até o momento, a polícia prendeu 11 suspeitos de participação no crime, 4 deles envolvidos diretamente. Num discurso no final de semana, o presidente da Rússia sugeriu que a Ucrânia estaria envolvida nos ataques. Segundo Vladimir Putin, os terroristas tentavam cruzar a fronteira para o território ucraniano. O governo de Kiev nega. Apesar das acusações, o atentado foi reivindicado por um braço do Estado Islâmico no Afeganistão e no Paquistão. O Brasil já está em Madrid para o jogo contra a Espanha. Fala aí, Lucas Belotti. A seleção brasileira faz no começo da tarde de hoje o primeiro treino em solo espanhol. A atividade acontece no estádio Alfredo de Stéphano, espaço que pertence ao Real Madrid. A seleção desembarcou ontem na capital espanhola após vencer a Inglaterra no sábado por 1 a 0 gol de Hendrique. O próximo compromisso do Brasil é amanhã contra a Espanha no Santiago Bernabéu. A bola rola às 5h30 da tarde. O amistoso vai servir como uma tentativa das duas federações em reforçar o compromisso contra a violência e o racismo no futebol. O camisa 7 brasileiro Vinícius Júnior é o pivô da ação, após ser vítima de diversos ataques raciais, enquanto atua no futebol espanhol. Segunda-feira que vai começar até mais gelada ainda na região metropolitana. A temperatura mínima prevista é de 18 graus para a cidade de São Paulo. A máxima tarde ainda não vai passar dos 26, mas teremos um pouco mais de sol se comparado ao fim de semana. E a condição de chuva acontece de maneira mais rápida e isolada sobre a Grande São Paulo. Para o litoral, a tendência também é de mais abertura de sol e com chance para chuva rápida. As cidades do interior de São Paulo vão receber mais umidade. São Carlos, Campinas, Taubaté, até mesmo a região de Pirassununga e Ribeirão Preto ficam em atenção para o risco de pancadas que podem vir com força. Na maior parte do tempo, é chuva que se concentra durante a tarde. Para os próximos dias, a chegada de uma outra frente fria em filtração marítima vai deixar o tempo mais instável de novo sobre a capital paulista. E com chance para a chuva que pode acontecer por vários momentos. Stephanie Toso, da Clima Tempo. São 5 horas e 9 minutos. A prisão dos três suspeitos de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco será referendada hoje no Supremo Tribunal Federal. Já a maioria formada, inclusive, para isso. Mas detalhes chegando de Brasília, fala Rafael Procopio. Os articuladores intelectuais do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, estão identificados e esta parte do caso está encerrada. Essa é a afirmação da Polícia Federal, que foi às ruas neste domingo cumprir três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, são os que arquitetaram os assassinatos, segundo o inquérito. No caso, os irmãos Brazão idealizaram o crime e o delegado Rivaldo o colocou em prática. Mesmo com esta parte finalizada, a Polícia Federal não descarta que novas frentes sejam abertas após esse inquérito, como afirma o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. De fato, a nossa conclusão é essa. Esses são os mandantes do crime. Nesse momento, a Polícia Federal encerra essa fase da investigação, apontando não só os mandantes, mas também apontando aqueles executores e aqueles intermediários e que, de alguma maneira, têm alguma relação com o crime. E isso não anula, não invalida que eventuais outras ações possam ser adotadas, a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feita. De acordo com as investigações, foram diversas as motivações para o crime, que envolve as áreas que estão sob controle de grupos milicianos no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, garante que a revelação dos mandantes deste crime representa um triunfo da justiça brasileira. Representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada. E esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo. E quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado. Depois de quase cinco anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. Todos os presos foram encaminhados para Brasília, onde devem ficar por pelo menos 20 dias. Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal analisa os documentos que embasaram essas prisões. 5h12, depois de uma semana inteira de problemas, a Enel afirma que restabeleceu a energia elétrica no centro de São Paulo. Moradores de bairros como Consolação, Santa Cecília, Vila Buarque, República e Higienópolis, têm sofrido com as idas e vindas da luz. A Enel comunicou por nota que houve uma ocorrência na rede subterrânea e que a reparação é complexa. Muitas pessoas ficaram mais de 30 horas sem luz, algo que infelizmente, né gente, vem se tornando comum na região central. De 2019 para cá, tempo médio de atendimento para ocorrências por parte de empresas de energia subiu de 6 para 15 horas. E o número de emergência por ano aumentou 3 vezes, passou de 10 mil para 30 mil por ano, em média, segundo a Aneel. Para Ildo Sauer, professor titular e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, há ainda uma degradação geral do sistema de energia elétrico no país, embora haja estudos eventuais. O especialista disse ainda que as empresas têm investido cada vez menos em pessoal, o que impacta diretamente na manutenção. Carine Torres, diretora de rede de alta tensão e subterrânea da Aneel, disse em entrevista à Band News FM, que o calor excessivo e ligações clandestinas foram os responsáveis pelas falhas de energia no centro. A porta-voz da Aneel disse que o reparo da rede que fica embaixo da terra é mais complexo do que o da rede aérea. O nosso recurso está dimensionado para atendimento de todas as situações de dias de chuva, dias críticos. Isso tem acontecido e a gente tem trabalhado realmente para que a nossa população tenha um atendimento de qualidade. Só que, infelizmente, em alguns casos, como eu comentei, a complexidade é maior e acontecem também algumas priorizações para o atendimento de alguns clientes, por exemplo, clínicas, hospitais. E o cliente que, muitas vezes, não tem uma criticidade como essa, acaba demorando um pouquinho mais do que aqueles que são prioritários. E ainda sobre esse ponto, a gente ouviu, Ivan, durante o fim de semana, que o professor e vice-diretor de energia elétrica, de energia e ambiente da USP, professor Ildo Sauer, ele diz que, infelizmente, o Brasil sofre com uma degradação geral do sistema elétrico. Embora haja eventuais ocorrências na geração e na transmissão de energia, o calcanhar de Aquiles é justamente a distribuição. O que me parece estar acontecendo é uma lacuna do sistema de comando, controle, regulação, organização e planejamento do setor elétrico, que foi alterado em sua filosofia a partir dos anos 90, com a reforma liberalizante. Até lá, havia o que se chamava de regulação de comando e controle. As empresas eram obrigadas a mandar planos para o órgão controlador. E isto era aprovado previamente e demonstrava que, com aqueles investimentos e aquele plano de manutenção, o sistema seria confiável. E aquilo era traduzido em custos. E os custos se transformavam em tarifas. Outro ponto que a gente vem acompanhando é a diminuição cada vez do quadro de funcionários. O especialista diz que as empresas têm investido menos no pessoal, o que impacta diretamente na manutenção. De outro lado, as empresas que operam neste ambiente são pressionadas para produzir cada vez mais lucros e dividendos. E a maior parte das empresas brasileiras tem aumentado seus lucros ultimamente, enquanto os indicadores de qualidade estão piorando. Não há mais, me parece, investimentos suficientes em expansão da capacidade, em modernização e atualização tecnológica e também no aumento das equipes necessárias para fazer a manutenção e para fazer a ação de restauração quando há emergência. Durante o fim de semana, também ouvimos por aqui na Band News FM a diretora de rede de alta tensão e subterrânea da ENE, o Carine Torres. Ela explicou que o calor excessivo e as ligações clandestinas foram as responsáveis pelas falhas de energia na região central. Nós tivemos aí uma sequência de pelo menos quatro dias de calor excessivos aí por um mês de março e com isso provoca um certo estresse térmico nesses equipamentos subterrâneos. Aliado a isso, a gente, obviamente, quando tem muito calor, há um consumo, um aumento do consumo de energia elétrica. Bom, tudo bem. Quando há o aumento do calor, há o aumento do consumo de energia elétrica. Agora, por exemplo, lá na 25 de março, tem quanto tempo que os comerciantes lá reclamam desse problema? Meses. Não é de hoje, não foi dos últimos quatro dias. Poxa vida, tem mais de uma semana que a gente está falando disso, só desse problema pontual. A gente fala de meses que o pessoal da 25 reclama, né, Ivan? Porque os lojistas falam que volta e meia tem picos, né? Então apaga, aí daqui a pouco volta. Mas agora apagão como foi mesmo do pessoal ficar de portas fechadas foi semana passada. Que absurdo, prejuízos, né, para os lojistas, até com riscos de demissão também, né? O próprio sindicato dos comerciantes avisaram semana passada, né? É, hoje é aniversário da 25 de março, será que vai acabar a luz lá? Porque é isso. Tomara que não, né? O pessoal está falando que, eu não duvido não do que a porta-voz da Enel está falando aí do aumento do consumo de energia e tal. Mas quando a gente ouve ela falar isso, ah, nos últimos quatro dias houve um calor excessivo, né? Parece que o serviço não é ruim há anos, né? Parece que só nos últimos cinco dias é que ficou horrível o trabalho da Enel aqui em São Paulo. Enfim, a gente falou aqui da 25 de março, só para pegar de um pouquinho mais de uma semana para cá, né? O aeroporto de Congonhas, a 25 de março, a região do centro de São Paulo. A Elane falou aqui no ar dos hospitais que ficaram sem energia, os bebês que foram transferidos da UTI neonatal. Então, assim, não é porque nos últimos quatro dias fez calor que o serviço ficou ruim. Já é ruim há muito tempo. E é muito pouco ouvir esse tipo de justificativa para problemas que acontecem reiteradamente aqui na cidade de São Paulo. E ainda sobre os trabalhos, a Enel informou que a complexidade também ocorre, né? Porque já que é uma rede subterrânea, é preciso fazer essa limpeza do espaço, já que são pequenos, né? Essa rede subterrânea, o que permite a entrada apenas de dois funcionários por vez. E aí eles falam também que, então, esse trabalho ainda é minucioso. Então, a gente vai seguir acompanhando, os geradores continuam por lá também, alguns comerciantes contratando também, aí, cerca de dois a seis mil reais um gerador por dia. geradores alugados para o pessoal simplesmente, né? Não parar de trabalhar, que é o mínimo. As pessoas têm aluguel para pagar, conta funcionário para manter ali. Então, o pessoal ainda também, em alguns pontos, a base de gerador. Aí, se o fio é suspenso, é ruim. Se o fio é enterrado, é ruim também. É difícil. São cinco horas e dezenove minutos. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. A prisão dos três suspeitos de encomendar e planejar a morte de Marielle Frank e Anderson Gomes também ganhou as manchetes da imprensa internacional. O jornal Guardian, no Reino Unido, diz que o caso é um dos crimes mais notórios da história do Rio de Janeiro. O diário também destaca o envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa como planejador da morte da vereadora. O New York Times, nos Estados Unidos, ressaltou a solução do crime. O jornal relembrou a trajetória de Marielle como política no combate à corrupção e à violência policial. O Eu País, da Espanha, escreveu que finalmente a pergunta quem mandou matar Marielle ganhou uma resposta mais de 2 mil dias depois do assassinato. O presidente da França, Emmanuel Macron, é aguardado amanhã para o início da passagem aqui pelo país. O chefe de Estado Europeu terá a companhia de Lula durante as visitas. É o destaque de Brasília com Rafael Procópio. O presidente Lula vai receber no Brasil, nesta semana, o presidente da França, Emmanuel Macron. O encontro deve tratar de diversos temas, desde relações comerciais entre os dois países até a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Enquanto o governo francês elevou a aposta contra os russos nos últimos tempos, levantando inclusive a possibilidade de engrossar com tropas as fronteiras da Ucrânia, o governo brasileiro mantém uma relação diplomática e amigável com a Rússia, inclusive com uma recente parabenização do presidente Lula a Vladimir Putin por ter vencido as eleições pela quinta vez. A chegada de Macron ao Brasil ressalta uma forte presença do governo nas principais questões globais de momento. Em menos de um mês, o presidente Lula recebeu o chanceler da Rússia e a embaixadora americana nas dependências do Poder Executivo. Uma audiência pública sobre as ações policiais da Operação Escudo na Baixada Santista será realizada hoje, fala Bibiana Borba. A Ouvidoria de Polícia de São Paulo e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos realizam hoje uma audiência pública sobre as operações Escudo e Verão na Baixada Santista. O encontro está marcado para as duas da tarde na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. O público em geral e entidades sociais também podem participar. A audiência vai apresentar um resumo sobre violações aos direitos humanos relatadas principalmente por moradores do litoral entre fevereiro e março deste ano. Segundo a Ouvidoria de Polícia, as ações já deixaram 80 mortos na região desde dezembro do ano passado. E a gente abriu o jornal aqui, né Ivan, falando também da Semana de Páscoa, né? Afinal de contas aí, semana mais curta, o pessoal aí já de olho nas promoções, no chocolate e também aqui em São Paulo, uma das feiras mais tradicionais para o pessoal que gosta do pescado ali na Cea Gésper e estar de volta é o destaque do Arthur Coelho. A Santa Feira do Peixe começa amanhã e vai até quarta-feira na Cea Gésper. O evento ficou suspenso por quatro anos. Agora será realizada a 15ª edição com foco no feriado de Páscoa, oferecendo peixes frescos, congelados, camarões, lulas, polvos e outros frutos do mar. A Santa Feira do Peixe vai funcionar entre meio-dia e oito da noite, nos três dias. As barracas ficarão no pátio central do entreposto de pescados de São Paulo, com entrada pelo Portão 15. Haverá também praça de alimentação com barraca de comida japonesa, paídia, moqueca de peixe e peixe assado na hora. Os bombeiros combatem, é bom, né? Eu fiz um microfone desligado, ficou com vergonha ou... É. E o Arthur Coelho, hein? Só ele que vai gravar manchete de Páscoa essa semana. Ele tá de plantão na Páscoa? Não sei. Depois tem que perguntar pra ele. Tem o que ver. Vamos embora aqui com o destaque ao vivo. Tiago Muniz está no estúdio pra falar sobre um incêndio e um galpão na região metropolitana de São Paulo. Fala aí, Tiago, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. 16 viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas de um galpão localizado na Rua Jaguari, bairro Bom Sucesso, em Guarulhos. As informações preliminares apontam que se trata de uma empresa de reciclagem que funcionava no local. Não há o registro de vítimas e o fogo atinge o galpão desde as duas da manhã. Valeu, Tiago. E após o domingo de folga, o elenco do São Paulo se reapresenta hoje. Informações com o nosso repórter Lucas Belotti. Com uma série de desfalques, o técnico Tiago Carpini inicia hoje mais uma semana cheia de treinos no São Paulo. O elenco teve folga ontem e só tem compromisso oficial no mês que vem. Apesar do período livre para as atividades, boa parte dos jogadores não tem participado dos treinos. Caleri, Ferreirinha, Wellington Rato, Moreira, Nicão, Patrick e Luiz Gustavo seguem no departamento médico em recuperação de lesões. Além deles, Arboleda, Ferraresi, Rames Rodrigues, Pablo Maia e Rafael estão em compromissos com as respectivas seleções e são aguardados só para o fim da semana. A novidade deve ser o retorno de Bobadilha. O volante estava entre os convocados para a seleção do Paraguai, mas a partida do país contra a Rússia foi cancelada após um ataque terrorista em Moscou. Com isso, o jogador é esperado na representação do clube paulista. A próxima partida do São Paulo é no dia 4 de abril, uma quinta-feira, contra o Tadjeris pela primeira rodada da Libertadores. Central de ouvintes, Ricardo Boixão. Ah, o destaque por aqui dos nossos ouvintes, o pessoal mandando imagens, imagens aqui, olha. A Tatiane Cristina do Jardim Bonfilholi fez aniversário ontem e mandou uma foto aqui, ó. Terrível, Ivan. Pizza. Ela está comendo pizza no café da manhã. Ah, porque essa hora, né, a gente aqui já está desde muito tempo trabalhando, né, o final de telefone é 4464. Se você quiser dar uma olhada na pizza que ela comeu ontem, e ela diz que está comendo o resto. E a de sobremesa ainda tem pudim. Que café da manhã, hein. 5h20 da manhã. Dá para saber que é uma pizza de São Paulo porque o recheio está embaixo do queijo. Que café da manhã. Mas a Tati, ela faz também crossfit, crossfit não, ela faz spinning, que ela já mandou umas imagens aqui e tal. Muito chique. Ó, e tem um pessoal que não larga a gente, o Donato, taxista, que está em Londres, tomando um café maravilhoso num hotel e está acompanhando a gente, está ouvindo. Um outro ouvinte muito chique, Ronaldo, ele está de férias na Alemanha, em Hanover, mas está nos ouvindo. Diz que pular 4 graus neste momento e está nos acompanhando. Gente, que chique, hein. Que chique. E temos também os nossos companheiros que nos acompanham pelo YouTube, o pessoal também por lá, ó. Outro internacional, ó, São Vicente, litoral de São Paulo. É, a Maria Del Carmen está nos acompanhando por lá também. Direto de BH, o Riso Cláudio também mandando imagens para a gente. E a Dona Marta Maria conhece? Conheço. De onde ela manda essa mensagem para a gente? Goiás, olha só. Alto paraíso de Goiás. Nosso ouvinte também, Dona Marta Maria. Sempre muito carinhosa com a gente. Essa aí, ela é ouvinte fiel aqui da rádio. Siga o 27, Helene Freires. Bora lá para BH. A gente vai falar de um assunto aqui que vai trazer as informações para a gente, a Larissa Campos, sobre o Ministério da Saúde que quer melhorar a detecção do HPV a partir de uma nova tecnologia. Fala aí, Larissa. Uma nova tecnologia incorporada pelo Ministério da Saúde deve garantir um diagnóstico mais preciso e rápido da contaminação pelo vírus HPV. O coordenador-geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, Fernando Maia, lembra que estudos atuais apontam que quase a totalidade dos casos de câncer de colo de útero estão relacionados a ter tido a infecção pelo HPV. Muitas mulheres ficam inseguras quando o assunto é exame ginecológico, mas Fernando Maia ressalta que o procedimento é tão tranquilo quanto o teste de Papa Nicolau. Para a mulher ele vai ser muito semelhante ao Papa Nicolau que já é feito hoje, certo? Então o profissional de saúde vai coletar o material, então a mulher fica em posição ginecológica e ele coleta com um suave, algo bem parecido com o que a gente teve bastante contato na época do Covid, o suave para fazer o teste do Covid, então um suave vai coletar esse material do colo do útero e encaminhar isso para análise. Importante destacar que esse tipo de teste vai permitir, e aí a gente pode pensar no futuro, em estratégias que permitam uma abordagem como autocoleta ou outras questões assim, que a própria mulher coleta esse material. O vírus é transmitido por meio dos atos sexuais. Para evitar a contaminação pelo HPV, existem duas boas estratégias, o uso da camisinha e a vacinação. Como o uso dos preservativos nem sempre tem grande adesão, o infectologista e professor emérito da UFMG, disse o Greco, ressalta a importância de se imunizar. Quanto mais pessoas vacinadas do HPV, menos risco que você vai ter de encontrar alguém que vai te passar alguma coisa que você já está imune a ela. Imunidade expandida para mais pessoas, torna-se uma parte da prevenção como parte do processo de vacina. Uma meta estabelecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é de eliminar o câncer de colo de útero, reduzindo a incidência de casos a menos de 4 por 100 mil mulheres. Atualmente no Brasil, a incidência é de 15 por 100 mil. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM, conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 5 horas e 30 minutos, vamos pegar nossa ponte aérea, Helene Freires. Ponte Rio-São Paulo. Muito bom dia, Rio de Janeiro. Alô, Mário Dias Ferreira. Alô, Ivan. Zé do Zap. Helene. Bom dia. E aí, pessoal, bom dia. Tudo bom. Fim de semana tranquila, Helene? Nossa, já acabou pra mim. Trabalhamos muito o fim de semana, Mário Dias, né, Mário? Resenha ontem, bom dia, foi bem caloroso, né? É. Eu te mandei mensagem. Despertando cooperação da Polícia Federal, nossa. Nem no domingo mais, hein, Mário Dias Ferreira. Não dá. Não tem mais descanso. Não tem mais descanso. Exatamente. Bom, antes da gente ir para os nossos assuntos, por favor, como é que está a situação das chuvas aí no Rio, a gente esperava um chuvaréu, a gente tem mortos, né, aí no Estado. E como é que está a temperatura por aí também? Olha, aqui na capital, 23 graus, tempo nublado, máxima de 29, chuva fraca a qualquer hora do dia, segundo o sistema Alerta Rio. Agora, o Magioli, que é nosso ouvinte, estava na Serra de Petrópolis, desceu a BR-040, disse que tem muita névoa, chove, é uma chuva fina, mas ainda preocupa porque a gente sabe que o solo está muito encharcado em Petrópolis, que foi o município serrano onde registramos aí, infelizmente, maior quantidade de vítimas, quatro da mesma família, num deslizamento que aconteceu no bairro Independência, morreram marido, mulher, um filho de oito anos e a avó de uma menina que conseguiu sobreviver a um resgate de 16 horas, a pequena Ayla conseguiu sair, o resgate do corpo de bombeiros aconteceu com ela, está muito bem, está interagindo, agora está com o avô que disse que o filho dele foi um verdadeiro herói, porque ele protegeu a criança, lá nesse difícil e duro trabalho do corpo de bombeiros, que conseguiu resgatar 170 pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro, agora a gente tem um número de 111 inundações, alagamentos, 30 desabamentos, deslizamentos, de acordo com o último balanço de 237 ocorrências, risco alto ainda, hidrológico, muito elevado no Norte e Noroeste, Campos, Bom Jesus, Itabapuana, Cardoso e Moreira, Itaúva, Itaperuna e Laje do Moreiaé, que são municípios próximos ao Espírito Santo, onde a situação é muito mais grave do que aqui no Rio de Janeiro, que tivemos ainda em Teresópolis, a morte de dois menores de idade, o Kaique de 8 e o Miguel de 14, um deslizamento na comunidade da Coreia, um morto eletrocutado em Arraial do Cabo na última sexta-feira, um ambulante, e teve uma morte também em Caxias, Zé, que foi de um motorista de um caminhão que acabou caindo e ele se afogou, né? É, isso em Caxias, esse motorista, Santa Cruz da Serra, ali em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi o Carlos Roberto, de 55 anos, ele ficou preso na cabine desse caminhão e acabou se afogando ali, estava realmente cheio de água ali, todas as ruas de Duque de Caxias, muitas delas, e também a morte de Arraial do Cabo por um raio, né, Mário? E a gente recebeu até há pouco a mensagem aqui do nosso ouvinte de Nova Friburgo, mandou aqui pra gente, que fica próximo ali, é, a região, fica ali na região serrana, e aí ele falou pra gente que lá não foi tão atingido, ele agradeceu inclusive as autoridades que informaram, porque daquela vez que aconteceu tragédia em Nova Friburgo, não foram informadas, só que aí pra mostrar como concentrou essa chuva em Petrópolis e Teresópolis também, onde aconteceram essas tragédias. Prevenção do ponto facultativo em todo o estado e também aqui na capital fluminense, onde a chuva não foi tão forte, mas causou alguns impactos, mas hoje, voltando às aulas, vida teoricamente normal, claro que preocupação ainda com pontos aí, com o solo encharcado. Esse foi o cenário aqui do Rio de Janeiro, um resumo pra vocês. Aí em São Paulo também tivemos vítima, qual foi o cenário da chuva e qual é o panorama de momento pra quem vai pegar a ponte aérea ou vai pegar a Dutra? Ó, litoral norte e região do Vale do Paraíba foram registrados ventos fortes, mas assim, claro, estragos alguns materiais, mas nada se comparado ao que foi no Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Espírito Santo foi terrível por lá, né? 17 mortos, muitos ainda desalojados, a gente tá acompanhando a situação também, um alerta bem grande pro Espírito Santo. Minas Gerais a gente acompanhou ao longo do fim de semana, montou também uma força-tarefa especial ali pra monitorar também os deslizamentos, não temos notícias também ruins por Minas Gerais, aqui em São Paulo foi até que não foi tão ruim, não, a gente também acompanhou bastante, mas a gente também fez vários alertas, o pessoal também, de um modo geral, respeitou, não foi muito pro litoral não, justamente por causa dos ventos fortes, dos estragos que a gente acompanhou desde sexta-feira, mas em relação a vítimas mesmo, a luz ainda é daquele jeito, né? Oscilando na região central, a Enel ainda dizendo que tá tentando resolver o problema na rede subterrânea, e ainda alguns comércios, algumas residências abastecidas por meio de geradores. É isso aí, é assim que a gente tá. Aqui a luz em Niterói, tem um prefeito, foi às redes sociais, teve medida judicial pra restabelecer, tem muita gente sem luz em Niterói, olha que Niterói choveu, mas não foi um dos piores lugares, não. Então, a reclamação da Enel, casos pontuais aqui na capital de reclamações da Light, mas a gente teve até agora a palavra de um ouvinte, dizendo que a Light, pelo menos na Ilha do Governador, que foi um dos pontos mais afetados, instalou geradores pra minimizar os impactos. E falando, por que a Enel não faz isso? Ele até citou, em Niterói, e podia ser aí em São Paulo também, pra minimizar como foi lá na Ilha do Governador. É, meu amigo, mas se o juiz que vai ficar responsável por esse caso aí não for eletricista, vai ser difícil restabelecer a energia, né? A gente precisa do pessoal da Enel trabalhando. Vambora aí, ó, Domingão, com operação da Polícia Federal, e acredito, né, Mário, com muita repercussão, inclusive aqui na programação da Band News FM, a gente falou já aqui pros nossos ouvintes de São Paulo, né, das situações que vão acontecer hoje, que muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal deve validar aí a prisão dos três mandantes orquestradores, né, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Já há maioria formada pra isso. A Câmara dos Deputados vai se debruçar também sobre a situação do deputado Chiquinho Brazão. Mas, neste domingo, dia 24 de março, de uma vez por todas, foi respondida a pergunta que há mais de dois mil dias nos fazemos, que é quem mandou matar a vereadora Marielle Franco, com o motorista dela, Anderson Gomes, numa operação da PF, com muita repercussão aí no Rio de Janeiro, né? Os irmãos Brazão já tinham sido citados em alguns momentos, sempre negaram participação, mas a grande surpresa foi o envolvimento, orquestrando, planejando, o ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que também comandou a DH, e que indicou um outro delegado, Giniton Lages, pra assumir as investigações. Durante a intervenção federal, ele foi nomeado aqui no Rio de Janeiro. Ele, que recebeu a família de Marielle no próprio gabinete, disse pra Aniele, que ontem conversava com a gente ao vivo, que ia solucionar, que era um caso de honra, uma decepção muito grande, uma surpresa pra ela, pra outras pessoas, como Marcelo Freixo, presidente da Embratur, que comandou a CPI das milícias aqui do Rio de Janeiro, muito próximo, tinha a Marielle como uma assessora, antes dela se tornar vereadora. Ele, então, deputado estadual, aqui na LERJ, cumprindo o papel dele. E essa foi a grande surpresa dessa investigação. E agora, a Erika Andrade, que é a mulher do Rivaldo Barbosa, suspeita de lavar o dinheiro do marido, tendo que entregar passaporte, utilizar tornozeleira eletrônica. Esse monitoramento com tornozeleira, também sendo feito em outras pessoas próximas, a Rivaldo Barbosa, como o próprio delegado Geniton, e o Marquinhos DH, que é um comissário, o Marco Antônio, da Delegacia de Homicídios, uma pessoa que era braço direito também, que teria atrapalhado nas investigações, afastamento das funções de polícia, entrega de passaporte, tornozeleira, e o Robson Calisto Peixe, o assessor do Domingos Brazão, também cumprindo essas medidas. Celulares, computadores, tablets, apreendidos, sendo analisados pela Polícia Federal, provas sendo mais robustas desse caso, foram doze mandados de busca e apreensão, inclusive, na sede da Polícia Civil, na sede do TCE, nessas residências, nas residências dos citados, que passaram por audiência de custódia ontem, no fim da manhã, foram de avião da Polícia Federal para Brasília, e aí é um pouco do que a gente tem, essa repercussão do caso Marielle, que deixa, obviamente, como pode, uma delegacia que foi fundada para concentrar os homicídios, tendo um delegado, que foi como se fosse um mentor, um diretor do departamento, envolvido nesse caso, que realmente deixou todos muito surpresos, a família, acima de tudo, a voz embargada da Aniele, algo que a gente, ao longo do dia, vai reproduzir, para quem não acompanhou, um fim de semana agitadíssimo, um domingo, que foi com uma cobertura especial, aqui na nossa transmissão da Band News. É, eu fico a impressão de que, à frente da delegacia de homicídios, o cidadão estava ali para viabilizá-los, e não para investigá-los, que coisa. Bom, tomara que seja um capítulo importante, também, numa mudança de cultura, no Rio de Janeiro, porque muita coisa começa a se falar, a partir daí, Mário, de tantos outros casos, envolvendo a milícia, que não tiveram solução, em quantas outras obstruções, de investigações, pois é, não aconteceram também, em função disso, agora, isso eu acho que é o que chama mais a atenção, desse cidadão ter sido nomeado, um dia antes do assassinato, e de repente, está ali, participando de entrevistas, em perfil dele, publicado na imprensa, o caçador, o cara que está investigando tudo, e tal, ele dava aula de direito, numa faculdade particular, que ontem, pelas redes sociais, já falou que demitiu sumariamente, um cara que dava aula, o Giniton, também citado, escreveu um livro, sobre a morte de Marielle Franco, delegado da DH, E a mulher, ela vai ter que usar, tornozeleira eletrônica, sim, vai ter que usar tornozeleira, entregar passaporte, suspeita de lavar o dinheiro do marido, suspeita de receber, claro, um valor muito significativo, para atrapalhar, as investigações, olha, são sete presos, agora, porque com esses três, a gente já tinha o Rony Lessa, o Elcio de Queiroz, o Orelha, o Maxwell, bombeiros, o escritório do crime, a gente não vai esquecer deles, que executaram, mas esses aqui, os mandantes e o delegado planejando, porque até é isso, a rota, de como o Rony Lessa ia fazer, para atirar na Marielle, para que não fosse na saída da câmara, fosse um lugar um pouco mais distante, não um dia depois do expediente, impressionante, né Zé, a repercussão também aí, entre os nossos ouvintes, todos muitos perplexos, né? Muita gente comentando sobre isso, e é curioso, como o pessoal está falando, que perde a esperança, né Mário, porque a gente, assim, quem a gente espera que vá resolver o caso, acaba sendo citado aí, nesse caso, como o Rivaldo Barbosa, recebia vantagens e devidas dessa contravenção, para não investigar os casos de homicídio, então realmente, além desse caso, o pessoal perdendo a esperança aqui no Rio de Janeiro. É, então, mas isso que eu estou falando, tomara que seja um marco, para que a gente recupere essa esperança, e com a, não a certeza, mas pelo menos a, o ímpeto de que as autoridades vão investigar, porque é uma coisa muito entranhada, né, essa história, ontem o Freixo falava isso aqui na entrevista, de começar a separar as coisas, né, a política da polícia, da milícia, ficou tudo meio que junto, meio entranhado, e hoje a gente está vendo aí, que é possível, com vontade, com gente decente, nas posições importantes aí, investigar e chegar, a quem matou, enfim, a elucidar, é um robusto, a gente está falando aqui, né, mas para quem não teve acesso, é um relatório muito robusto, mais de 500 páginas da Polícia Federal, que mostra como a investigação foi bem feita, depois que saiu aí do Rio de Janeiro, justamente por esse fato que a gente está falando, né, Mário, de que, simplesmente, as pessoas responsáveis por investigar o crime no Rio de Janeiro, não o investigavam, simplesmente, agiam, pelo contrário, agiam para que nada fosse elucidado, um negócio de maluco, Olha a mensagem que eu acabei de receber de uma ouvinte, eu vou preservar o nome dela, mas ela falou assim, meu filho acabou de me escrever, prenderam meu professor da Estácio, delegado da Civil, eu ia apresentar meu TCC para ele, passei na prova, olha, olha que coisa, ela acabou de escrever para mim, e eu acabei de falar que ele foi demitido, né, para você ver como é que isso, o cara estava lá, dando aula, falando sobre o caso, falando sobre lei, né, falando sobre lei, imagina a sensação do aluno, né, numa situação dessa. Exatamente, acabei de receber essa mensagem dessa nossa ouvinte, dizendo isso aqui, olha a situação, né. Bom, ao longo dessa segunda, mais repercussões, a gente vai seguir por aqui, amanhã estamos de volta aqui nesse mesmo horário, um beijo para vocês aí no Rio. Um beijo, valeu pessoal, boa semana. Valeu. 5h44, a gente já emenda aqui nas manchetes, Elane, esse inquérito da Polícia Federal aponta que a morte de Marielle Franco foi idealizada por Domingos e Chiquinho Brasão, planejada por Rivaldo Barbosa, os três foram presos ontem, como mandantes do assassinato da vereadora, a gente segue falando sobre esse assunto, mais informações com o Carlos Briggs. Em entrevista à Band News FM, Marcelo Freixo, que foi responsável por investigar as milícias do Rio de Janeiro e era amigo de Marielle e também da irmã dela, a ministra Aniele Franco, ele se mostrou chocado e surpreso com a prisão de Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil no Rio à época do crime. O delegado tinha assumido o cargo um dia antes do assassinato e foi avisado da execução pelo próprio Freixo, hoje presidente da Embratur. Foi para quem eu liguei. Quando eu soube da morte da Marielle, a primeira pessoa, a primeira pessoa que eu liguei foi o Rivaldo, que se mostrou muito surpreso. E aí eu pedi para que a polícia fosse mandar para o local do crime que chegou junto comigo no local do crime. Imaginar que esse cara que eu liguei, sabia? No gabinete da chefia da Polícia Civil, me apresentou o genitom como delegado que ia solucionar o cargo. O Brasil ultrapassa as 700 mortes por dengue. Diante do cenário de alta, o Ministério da Saúde vai iniciar nos próximos dias a redistribuição das vacinas contra a doença para municípios em situação de emergência. De Brasília, o destaque de Rafael Procópio. O Brasil superou, neste ano de 2024, a marca de 2 milhões de casos prováveis de dengue. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que a maior incidência de casos está entre pessoas da faixa etária de 20 a 29 anos, com quase 400 mil casos. Até agora, o mês com mais casos, prováveis foi em fevereiro, com mais de 1 milhão e 200 mil em todo o país. O mês de março até então registra quase 750 mil casos prováveis. Por conta da situação, o Ministério da Saúde decidiu redistribuir as doses disponíveis da vacina contra a dengue. Cerca de 30% das doses foram usadas pelos municípios que tiveram prioridade no recebimento da vacina. As doses que não foram usadas até então, inicialmente, previstas para o público com idade entre 10 e 14 anos, serão destinadas para os locais que decretaram estado de emergência para a epidemia. Um dos aeroportos mais movimentados do país vai passar por reformas. Arthur Coelho. O aeroporto de Congonhas, segundo o mais movimentado do país, vai receber investimentos bilionários de ampliação e modernização. Os detalhes serão anunciados nesta segunda-feira pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao lado de diretores da concessionária Aena, responsável pelo terminal. O montante de R$ 2 bilhões será usado para a construção de um novo terminal de passageiros com o dobro do tamanho atual, além de novas pontes de embarque. O aeroporto de Congonhas foi inaugurado em 1936 e recebe 12 milhões de pessoas por ano. Continua, continua a movimentação dos partidos para a corrida eleitoral na Prefeitura de São Paulo. É o destaque de Bibiana Borba. O pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, recebe apoio da Rede Sustentabilidade na corrida eleitoral. O evento foi realizado no último sábado e teve a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fundadora do partido. Membros da legenda entregaram uma carta com diretrizes socioambientais, desafios da desigualdade e das mudanças climáticas a Boulos. Já o PSDB decidiu que não vai apoiar a candidatura de Ricardo Nunes, que deve concorrer à reeleição pelo MDB. Ele foi eleito como vice na chapa com o então tucano Bruno Covas. O principal ponto para a decisão do PSDB foi a aproximação do atual prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder da oposição Bessio Rúdio Maifai surge como favorito para vencer as eleições presidenciais no Senegal. Segundo os primeiros números apurados e divulgados pela imprensa local, o candidato do partido PASTEF conquistou a maioria dos votos. As comemorações dos apoiadores ganham força quando pelo menos cinco dos 19 candidatos na corrida emitiram comunicados já parabenizando o líder da oposição. Acusado de difamação e desacato à justiça, Jair Maifai foi solto da cadeia recentemente após a aprovação de uma lei de anistia. O pleito deveria ter sido realizado no mês passado, mas o atual presidente que não concorre à reeleição adiou o processo para agora, março. Ele ocupa o cargo há 12 anos. Os últimos resultados devem ser divulgados até amanhã. O Corinthians pode ter um reforço caseiro para a disputa da fase de grupos da Sul-Americana. Conta mais, Lucas Belotti. O volante Gabriel Moscardo volta a treinar no Corinthians e aumenta as expectativas para que vista novamente a camisa do Timão antes de se apresentar ao Paris Saint-Germain da França. O jovem de 18 anos está em recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo e segue no Clube Paulista até junho. Negociado com o PSG por mais de 107 milhões de reais, Moscardo está emprestado ao Timão antes de ir em definitivo para Paris. Fora dos gramados, desde o início de dezembro do ano passado, o volante deve estar liberado para voltar a jogar em abril. A próxima partida oficial do Corinthians é no dia 2 do mês que vem contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Antes, o Timão tem um amistoso contra o Londrina, no Paraná. A partida acontece na quarta-feira às 8 da noite com ingressos à disposição do público. Na semana passada, um outro amistoso do Corinthians contra o Santos precisou ser cancelado após um acidente impossibilitar a ida dos jogadores para a Baixada Santista. Seu Caminho Bom dia, bom dia. Aqui é o José Nilson de Itapselico da Serra. Estou andando agora pela Régis Bittencourt. Está tudo parado. Dá para verificar qual é o problema ou é só trânsito mesmo? Está difícil? Cinco horas da manhã, cinco quimio da manhã está dessa forma. Obrigado aí, José Nilson. A gente não tem não, mas a gente solta o seu áudio aqui para ver se outros ouvintes participam também e falam aí de alguma ocorrência relacionada aí à Régis Bittencourt. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um girão do trânsito. A Helene Freire está aqui também já em contato com os nossos ouvintes. São cinco horas e cinquenta minutos. Hora da gente dar uma giradinha na nossa reportagem. A Olivia Freitas, a Helene, vai trazer daqui a pouquinho uma reportagem sobre o filme de Adoniram Barbosa. O filme tem mais de três horas, rapaz. Eu assisti o trailer e fiquei bem... já bem com vontade de assistir. Eu participei de um desfile da Dragões que homenageou Adoniram. e fiz uma reportagem sobre as malocas de São Paulo. Já deve ter uns dois anos. Foi na pandemia que a gente usou bastante coisa da Norirã. Daqui a pouquinho a Olivia Freitas vai trazer mais informações. Antes, porém, a gente vai atualizar isso aqui. Fórmula 1. Tivemos o grande prêmio da Austrália neste final de semana e Max Verstappen não ganhou, rapaz. Isabela Mota conta como foi. Pode acreditar, é verdade. Max Verstappen não só não venceu, como abandonou a corrida. O grande prêmio da Austrália foi marcado por uma surpresa com o desempenho da Ferrari, mais especificamente de Carlos Sainz. O espanhol ficou de fora da disputa na Arábia Saudita para uma cirurgia de apendicite e voltou às pistas liderando o grid pelo circuito australiano. Verstappen teve problemas nos freios logo na primeira volta, mas antes de desistir da etapa foi ultrapassado pelo espanhol da escuderia italiana, o que mostra o avanço da equipe de acordo com a comentarista de Fórmula 1 da Band News FM Alessandra Alves. Uma dobradinha da Ferrari algo que não acontecia desde o GP do Bahrein de 2022 é uma ótima notícia para a Fórmula 1. A gente vê que muito provavelmente a Red Bull continua dominando o cenário mas já começa a aparecer no horizonte uma equipe que possa talvez ameaçar esse domínio que tem sido acachapante tanto da Red Bull quanto de Max Verstappen. Sérgio Pérez não conseguiu ocupar o lugar deixado por Verstappen terminou em quinto e está mais pressionado do que nunca na equipe austríaca. O mexicano destacou que o avanço da Ferrari foi uma surpresa mas afirmou também que o circuito não era o ideal para a Red Bull. Eu estava muito limitado estávamos tentando proteger a frente e eu fiquei surpreso ao ver que eles estavam tão fortes eles tiveram a habilidade de maximizar o pacote do carro o que foi muito bom para eles eu acho que quando vamos para a pista desse tipo sofremos muito com a frente eu espero que em Suzuka a gente esteja de volta ao topo. Suzuka estamos de volta ao topo. A decepção não atingiu só a Red Bull a Mercedes teve um final de semana para esquecer os dois pilotos abandonaram a corrida para o comentarista da Banjo FM Luiz Fernando Ramos esse não é o maior problema da equipe. A próxima etapa em Suzuka também uma pista com curvas de alta e a expectativa de a Mercedes sofrendo também na próxima etapa enquanto isso as adversárias da Mercedes na disputa pela segunda posição na força das equipes estão indo bem Ferrari fez dobradinha McLaren com terceiro e quarto lugar portanto a Mercedes que durante muitos anos foi a equipe dominante na Fórmula 1 se vê agora como apenas a quarta força do grid e tendo muito trabalho pela frente para se recuperar a curto prazo e tentar fazer algum tipo de resultado positivo ainda nessa temporada. A Fórmula 1 volta no dia 7 de abril com o grande prêmio do Japão com transmissão da Band News FM Joga, Mato Grosso, Arnesto, Bixiga, Santa Efigênia, Brás a Dona Irã, seus personagens e sua São Paulo foi todo mundo parar no cinema Mas essa maloca não é tua, Jaone Pra vocês é Pro dono, não Na ficção a Dona Irã, Joca e Mato Grosso dividem juntos a maloca e acompanham as mudanças trazidas pela especulação imobiliária Vai ser bom pra todo mundo Esse empreendimento vai valorizar a rua o bairro como um todo O titã Paulo Miclos deu vida ao ícone do samba paulistano Entre os desafios criaram a Dona Irã próprio e o seu a Dona Irã como explica o diretor Pedro Serrano Ele conseguiu desenvolver uma linguagem muito própria conseguiu juntar tudo isso pegar esse caldeirão e fazer essa sopa que virou a linguagem dele Não vai sobrar ninguém pra meiar o mel comigo aqui no bairro O filme Saudosa Maloca chega aos cinemas passeando pela memória afetiva de quem cresceu atento ao trem das onze Eu me lembro Eu me lembro do Bixiga da Queropita de tudo a gente sempre está a família lá no Bixiga então pra mim ele é a memória de São Paulo Band News FM Dinâmica ágil uma rede com força local e abrangência nacional São Paulo São Paulo São Paulo do avesso do avesso do avesso do avesso Cidade em Retratos na Band News FM Na adolescência em Guaianazes na Zona Leste Valéria Marcorati tinha certeza do que queria ser na vida Eu queria ser policial militar e quando eu fiz 18 anos eu prestei concurso pra entrar pra polícia e passei em todas as instâncias e o último exame que era pra gente fazer era uma entrevista com uma psicóloga e eu fiz essa entrevista reprovada Mas Valéria não aceitou não fez tudo de novo e foi reprovada de novo Aí eu prestei concurso pra ser GCM passei no concurso de GCM isso lá nos idos de 1991 e fui aprovada só que aí entrou um prefeito da nossa cidade e eu não conseguia me imaginar trabalhando pra ele aí eu desisti da minha profissão e depois meu pai faleceu eu resolvi vir morar com a minha irmã aqui na região do Grajaú Foi no Grajaú que Valéria conheceu a companheira dela a Vânia e as duas resolveram morar no mato E fomos procurar um lugar e encontramos uma casinha de madeira viemos pra região da ilha do Bororé aqui na APA Bororé Colônia e assim começou a nossa aventura A ilha do Bororé na verdade é uma península porque um dos lados tem ligação com o continente mas o apelido pegou e ficou assim como ilha mesmo O bairro fica a cerca de 30 quilômetros do centro de São Paulo e é vizinho a Parelheiros e também ao Grajaú e como a Valéria falou fica dentro de uma APA que é uma área de proteção ambiental Você pode vir de balsa e a Avenida Dona Belmiro Marim desemboca dentro da balsa ou você pode vir até o Torino Alvarginha e seguir pelo asfalto pega a estrada que as pessoas chamam estrada do Poeirinha hoje está a estrada da lama porque hoje choveu Valéria fez um curso de agricultura orgânica agricultura biodinâmica e se encontrou no manejo de terra justamente lá na ilha do Bororé Ela iniciou no terreno que adquiriu com a companheira o Nossa Fazenda que é aberto a visitantes que queiram conhecer e vivenciar o turismo de base rural Já são 17 anos na ilha do Bororé recebendo turistas e produzindo alimentos A nossa especialidade são as punks as plantas alimentícias não convencionais são aqueles matos que você se alimenta Então a nossa fazenda é uma das menores propriedades dos agricultores mas eu ando tanto dentro daquele pedaço de terra que parece que eu estou numa fazenda Valéria Marcorati fala com orgulho do caminho que percorreu até se encontrar no extremo sul da cidade e hoje ela sabe que de certa forma só chegou a ilha do Bororé por causa dos psicólogos que a reprovaram lá atrás quando faltava só um pouquinho para se tornar policial militar hoje eu me identifico assim eu sou a Valéria uma mulher do signo de touro elemento terra então hoje eu me sinto completamente integrada a isso então eu falo assim que hoje eu teria vontade muita vontade de reencontrar aqueles psicólogos para eu dar um abraço e agradecer a eles imensamente por terem me reprovado a gente já falou bastante por aqui sobre a guerra dos chips e tem agora um novo capítulo nessa história em Morrison Edu imagine que você é dono de uma fábrica e aí você recebe um digamos incentivo um empurrãozinho do governo federal de nada menos que 8,5 bilhões de dólares para criar uma nova planta de produção para criar uma nova fábrica é um empurrãozinho considerável né Edu pois é o que parece ser muito alguma história que a gente já viu acontecer aqui no Brasil com incentivos federais etc e tal na verdade está acontecendo na pátria do capitalismo né o governo americano acaba de liberar 8,5 bilhões de dólares em dinheiro para Intel concluir ou pelo menos dar andamento a sua nova planta a sua nova fábrica no estado do Ohio essa liberação Edu faz parte do programa aprovado pelo governo de Joe Biden para incentivar a criação de fábricas de chips nos Estados Unidos na verdade é um movimento geopolítico dentro da guerra dos chips os Estados Unidos tentam se livrar da dependência da produção que hoje está muito concentrada do sudeste asiático especialmente em Taiwan em todos aqueles problemas que envolvem Taiwan e a China e aí os norte-americanos estão investindo pesado por parte é por intermédio do governo federal para a criação dessa infraestrutura fabril nos Estados Unidos então o pessoal da Intel tem todo esse dinheiro para expandir a capacidade para implantar essa nova essa nova fábrica que vai estar dedicada principalmente a criação a produção de chips voltados é claro para a inteligência artificial se você quer ouvir essa e outras colunas novamente lá no nosso site bandnewsfm.com.br na aba colunistas procura por tecnologia que tem tudo lá Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Band News segundo uma ótima semana para todos e um ótimo início de semana Jairto de Caraficuíba Band News em um segundo tudo pode mudar a melhor raio do Brasil Você ouve Expresso São Paulo na Band News FM A melhor rádio do Brasil É isso aí É não do mundo, né do universo Por favor, vamos melhorar É, vamos melhorar 6 horas 1 minuto muito bom dia para você ligado aqui na nossa programação esse é o Expresso São Paulo estamos no ar desde as 5 da manhã e até as 7 a gente atualiza para você os principais destaques do Brasil e do mundo eu, Ivan Brandão e a Elayne Freires por aqui também E aí, Elayne Olá, Ivan Bom dia Ótima segunda-feira É, semana mais curta para muita gente Semana Santa, né Semana de Páscoa Semana de pesquisar aquele bombonzinho aquele ovo aquela barra Vou ser surpreendida por você, Ivan Brandão Você fica assim Não Você fica assim Você fica pensando no chocolate E o peixinho O peixinho também E o bacalhowski É Peixinho Aí vem sempre aquela história Ah, um peixinho Vamos pesquisar Como fazer um Alguma alternativa ali Uma saladinha com um bacalhauzinho desfiado Bacalhauzinho genérico Aquele bacalhau ali O genérico é bom também Salmãozinho Como fazer, né A semana Santa especial Aí para o pessoal É isso aí É bom Semana mais curtinha Para muita gente Está acabando a quaresma, né É O jejum de muita gente Para quem é católico, né Para quem está fazendo ali É, vários tipos de jejum É isso aí E ó, estamos aqui com várias E registros também Dos nossos ouvintes Falando, Ivan Da lua, viu Apesar de ter amanhecido A lua ainda está Em alguns pontos aí De São Paulo Do Brasil Do mundo O pessoal Falando que lua linda Maravilhosa No dia de hoje Fernando Brito Nosso ouvinte Mandou imagem para cá Falando Gente, que lua linda Muito bom E trabalhar assim Nessa segunda-feira Que amanhece Com temperatura média Aí ó 18, 19 graus Nosso ouvinte de São Vicente Ele mora E é o Michael Ele é agrônomo Mandou também um vídeo Lindo, lindo, lindo Pessoal falando ali De vários registros Da lua O pessoal aqui Que vai viajar também A Lua Severo Está indo viajar Para Cruzeiro E acompanhando também Seguindo na nossa companhia E aí que ó Nosso ouvinte Final de telefone 0081 O Alexandre Fala Olha Imagem da lua também Aqui o pessoal Está animado Começando bem A segunda-feira Que bom Que bom Que bom Sigam assim Durante toda a semana De bom humor Nossos ouvintes Participam aqui Pelo 999-592-100 999-592-100 Como que vamos aqui Para os principais destaques Dessa segundona Elane Freire Seguem presos em Brasília Os três acusados De planejarem A morte da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes Já estão em presídios Separados Foram detidos os irmãos Chiquinho Brazão Que é deputado federal Do União Brasil Domingos Brazão Conselheiro do Tribunal de Contas Do Estado do Rio de Janeiro Além deles O ex-chefe da Polícia Civil Do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa Também foi preso A Polícia Federal A Polícia Federal diz que Um dos pontos centrais Na motivação dos irmãos Brasão Para planejar a morte De Marielle Franco Foi uma disputa Territorial no Rio de Janeiro Três suspeitos De ligação Com o delegado Rivaldo Barbosa Terão de usar Tornozeleira eletrônica E entregar os passaportes À justiça A Polícia Federal Alega risco de fuga O que aliás Motivou o cumprimento Desses pedidos de prisão Autorizados pelo Ministro Alexandre de Moraes Em pleno domingo Serão monitorados Do delegado Giniton Lages E o comissário de polícia Marco Antônio de Barros Pinto Acusados de dificultarem As investigações A esposa de Rivaldo Também vai ser monitorada Érica Andrade Ela é suspeita De lavagem de dinheiro A primeira turma Do Supremo Tribunal Federal Já tem maioria Para manter as prisões E essa análise Deve continuar Ao longo dessa segunda-feira Direto de Brasília Mais informações Chegando com o Rafael Procópio Os articuladores intelectuais Do assassinato Da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes Em 2018 Estão identificados E esta parte do caso Está encerrada Essa é a afirmação Da Polícia Federal Que foi às ruas Neste domingo Cumprir três mandados De prisão preventiva E doze mandados De busca e apreensão No estado do Rio de Janeiro Domingos Brasão Conselheiro do Tribunal De Contas do Rio de Janeiro O irmão dele Chiquinho Brasão Deputado federal Pelo União Brasil E Rivaldo Barbosa Ex-chefe da Polícia Civil do Rio São os que arquitetaram Os assassinatos Segundo a PF No caso Os irmãos Brasão Idealizaram o crime E o delegado Rivaldo O colocou em prática Todos os presos Foram encaminhados Para Brasília Onde devem ficar Por pelo menos 20 dias Para o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski A revelação dos mandantes Deste crime Representa um triunfo da Justiça Brasileira Representa um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada E esta etapa E esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo e quando com muita disposição e energia se colocou a Polícia Federal já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime O governo do Espírito Santo anunciou uma série de ações após as chuvas que atingiram o Estado e deixaram mais de 15 mortos de vitória João Vitor Gomes O Espírito Santo confirmou 17 mortes após a forte chuva que atingiu o sul do Estado neste final de semana As buscas por desaparecidos continuam nas cidades de Mimoso do Sul e Apiacá, municípios mais afetados pela enxurrada Para ajudar na reconstrução das cidades, o governo anunciou uma série de ações Entre elas, um cartão no valor de 3 mil reais para moradores afetados e uma linha de crédito especial para comerciantes Água potável e mantimentos estão sendo enviados para a região A Enel nega uma redução de investimentos e do número de equipes no atendimento das ocorrências em São Paulo Em meio ao cenário de constantes faltas de energia Na última semana, moradores do centro sofreram com problemas no fornecimento E comerciantes relataram prejuízo financeiro Por outro lado, trabalhadores da empresa reclamam da falta de funcionários e de uma rotina exaustiva Tárcio Dias, diretor de manutenção da Enel Diz que a empresa sabe da necessidade de melhorar o atendimento ao cliente Por outro lado, nega que isso ocorra por falta de investimentos A gente não teve redução de equipes nesse período Nossos dados são auditáveis Os investimentos que a Enel vem fazendo são 50% maiores do que o antigo controlador E temos também um plano de melhoria dos tempos de atendimento Está em curso e durante o ano de 2024 Deve ser um dos principais pilares agora aqui na distribuidora Agora, né? Bom, apenas 1% da fiação da cidade de São Paulo é enterrada Portanto protegida dos efeitos externos Como quedas de árvore, vento Essa rede subterrânea fica ali na região central Mas isso não poupou os moradores da região, os comerciantes Dos apagões Darcio Dias diz que a operação desse sistema é complexa Por causa da dificuldade de se localizar a origem dos problemas Então é ruim enterrar agora o fio Bom, o diretor de manutenção da Enel Diz que a onda de calor que atingiu a cidade na semana passada Como motivação Elege essa onda de calor como motivação para o apagão que aconteceu Em função do calor gerou um estresse térmico em alguns locais Porque as temperaturas elevadas por um período prolongado Associado a um carregamento maior Apesar do sistema não ter problema de sobrecarga Acabou disparando algumas falhas Os espaços confinados Eles têm restrição de quantidade de pessoas que podem operar Teve situações da gente ter numa caixa Simultaneamente três falhas numa caixa Mas eu não conseguia colocar colaboradores Para atuar simultaneamente nas três caixas Porque não tem espaço físico De novo Não duvido que o calor Provoca uma sobrecarga Porque as pessoas utilizam mais a energia elétrica Mas tem algumas coisas Na própria fala dele que a gente acabou de ouvir Que são esquisitas Falar que não há falta de Colaboradores Mas que ele não consegue colocar todos os colaboradores Quando você ouve a Enio falando que Ah, porque o calor excessivo dos últimos dias provocou isso Fica a impressão Ou eles deixam passar a impressão De que é só nos últimos dias Que o paulistano e as pessoas No geral sofrem com os problemas da empresa E a gente repete Não é só aqui em São Paulo Houve um pedido coletivo De 66 prefeituras no Rio de Janeiro Para encerrarem o contrato com a Enio Por causa de problemas no serviço A Enio é investigada Na Assembleia Legislativa do Ceará Na Assembleia Legislativa de São Paulo Na Câmara Municipal de São Paulo Há processos tramitando no Tribunal de Contas da União Há pedidos de rescisão do contrato Quer dizer, não foi o calor dos últimos quatro dias Que deixaram a empresa Em apuros para cobrir e atender os seus clientes Então é bom que se registre isso Porque também De novo, não duvido que cause uma sobrecarga Mas se você diz que Que o problema não é falta de investimento Que isso está sendo feito Que o problema não é a falta de pessoal Como é que ao mesmo tempo Você vem a público para dizer Que não consegue colocar o pessoal todo para atender E que há falha em três Por causa de três transformadores de uma vez só Isso aí denota algum tipo de problema No investimento, na manutenção, o que seja Então é importante pontuar essas coisas também Mas que bom que depois de uma semana Alguém da empresa apareceu para dar satisfação aos clientes É, fizeram uma força-tarefa, né Desde sexta-feira eles resolveram colocar Pelo menos duas pessoas para falar Para dar satisfação para vários órgãos de imprensa E a gente ainda sobre esse assunto A Anel informou que de 2019 para cá O tempo médio de atendimento para ocorrências Por parte de empresas de energia Subiu de seis para quinze horas Que é o tempo que a gente tem acompanhado, né Muitas pessoas até na última semana Ficaram mais de quarenta e oito horas sem luz Sem qualquer perspectiva, né De atendimento E ainda atendidas por geradores E há uma outra Que é uma outra contradição da fala dele Que ele fala Apesar do sistema não ter problemas de sobrecarga Né Bom, na mesma fala que ele fala Que o calor provoca sobrecarga Ele diz que o sistema não tem problema de sobrecarga Então assim, ou há ou não há Enfim Mais um assunto para a gente repercutir ao longo dessa segunda-feira Vamos atualizar a situação da dengue aqui no estado Bruna Barone com as informações Chega a 116 o número de mortes por dengue Em todo o estado de São Paulo Outros 286 óbitos ainda estão em investigação Para confirmar se há relação com a doença A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 313 mil casos Sendo que pouco mais de 3 mil pacientes Apresentam sinais de alarme E 341 tem quadro considerado grave Os sintomas mais comuns dos infectados Segundo o governo paulista São febre, dor de cabeça e dores pelo corpo A Rússia pode condenar os autores de ataque terrorista Que deixou mais de 130 mortos à prisão perpétua Os quatro presos pelo ataque a tiros em uma casa de shows em Moscou Serão acusados por ato terrorista E podem pegar pena de prisão perpétua Três deles confessaram o crime em audiências de custódia neste domingo Segundo a agência de notícias russa TASS Todos são naturais do Tajikistão Uma ex-república soviética O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque E divulgou vídeos que teriam sido gravados pelos próprios atiradores O presidente russo, Vladimir Putin Chegou a sugerir que os terroristas tinham permissão para fugir para a Ucrânia E o governo ucraniano negou a informação O Reino Unido alertou que a Rússia quis criar uma cortina de fumaça de propaganda Foi confirmada a morte, até agora, de 137 pessoas no ataque terrorista O mais letal em 20 anos na Rússia O fim de semana em Moscou foi de homenagens às vítimas O Santos pode ter o retorno de Aderlan para o jogo contra o Bragantino na quarta-feira O lateral-direito Aderlan vai ao gramado E pode ser novidade no Santos para a semifinal do Paulistão O jogador desfalcou o Peixe na fase anterior por conta de uma lesão na coxa E vinha fazendo um trabalho de recuperação apenas na parte interna do CT nos últimos dias Apesar do avanço, Aderlan ainda não participou do treino completo com o grupo E segue como dúvida para o jogo contra o Bragantino na quarta-feira, às 8h30 da noite Na frente, o Peixe tem um desfalque certo O Tero, expulso contra a portuguesa, cumpre suspensão A expectativa é para o retorno de Juliano entre os titulares O Meia voltou aos gramados nas quartas de final Depois de mais de um mês fora E está liberado para atuar 90 minutos Santos e Bragantino tem transmissão da Band News FM na quarta-feira A partir das 8h da noite Com narração de Silva Júnior e comentários de Bruno Camarão Bom dia, bom dia, bom dia, Band News Estou esperando a previsão do tempo Fala logo para nós, por favor Preciso lavar o carro Posso lavar o carro? Vai chover? Não vai? Por favor Angélica, motorista de aplicativo de São Bernardo do Campo Band News, tempo 6h14, Stephanie Toso Nosso ouvinte pode lavar o carro hoje? Poder sempre pode, né? Depois você arca com as consequências Bom dia, bom dia pra ela Bom dia, Stephanie Acho que eu não recomendaria Hoje não tem aquele chuvão Mas tem chuva ainda, né? Então não é uma boa assim, não Eu acho Não sei, às vezes Deixa... O importante é... Ela é motorista de aplicativo O importante é estar bonitinho dentro Passa o cheirinho É, aquele cheirinho Passa o cheirinho, dá uma limpadinha no banco Passa o aspirador e tudo certo Aspirador É, tem que dar uma aspirada ali no carro, legal Aí dá, fazer essa lavagem a seco ali dentro do carro Mas enfim Então teremos uma chuvinha hoje ainda, Stephanie Toso Teremos uma chuvinha ainda Só que, ó Em relação ao fim de semana Que ficou chovendo, ficou gelado, né? A gente teve temperatura baixa Hoje tem um pouquinho mais de sol Então a gente começa a nossa segunda ainda nublada Só que pras próximas horas A tendência já é de algumas aberturas de sol aqui na capital Ainda vai ter aqueles períodos com variação de nuvem Porque a gente tem muita umidade Só que a nossa temperatura já sobe até um pouco mais Então hoje máxima que ainda pode chegar aos 25 E aí pro meio de tarde tem aquela condição Ainda pra uma chuva fraca Região metropolitana não tem risco de temporal E aí já não é aquela chuva que se estende por muitas horas A gente tem essa chuvinha mais fraca Mais irregular Não deve durar por muito tempo E aí até a noite de hoje Tempo firme aqui pra capital Agora a gente tem atenção voltada Pro interior de São Paulo Então hoje é um dia que tem processo De formação de uma segunda frente fria No decorrer da tarde dessa segunda A gente tem mais entrada de umidade E aí como as cidades do interior Seguem quentes A gente tem condição Pra chuva vir com força E aí tem esses episódios que ficam mais concentrados Ali sobre região de São Carlos São Simão Mococa Ribeirão Preto E Votoporanga Pra essas áreas Aí sim semana começando com boas pancadas de chuva Agora pras outras regiões aqui do estado A gente segue com mais sol Com situação mais tranquila Até mesmo pro litoral Então a gente não tem expectativa de volumes altos Hoje pro litoral aqui de São Paulo Imagens da Ponte do Jaguaré Câmara que fica ali na Roda Rico Trânsito bem pesado Vindo ali do Cebolão Mas um amanhecer bonito Fazia tempo que a gente não viu um amanhecer bonito ali naquela região E com lua ainda É, o pessoal tá falando muito da lua Que lua O Adotou Arnaldo com trânsito bom ainda nos dois sentidos Então hoje tá mais bonito Até a imagem da Adotou Arnaldo hoje tá mais bonita Ouvir tá falando aqui que tá lá no Butantano Tem uma nuvem no céu Então a gente vai ter um dia Mais ou menos típico de outono, né, Stephanie Toso? Isso, nem tão quente, mas não tão gelado Nem tão frio, nem tão chuvoso, nem tão seco E aí o vídeo tá falando assim Pô, você não pode lavar o carro, lavar roupa nem pensar Eu lavei roupa nesse final de semana aí, ó Secou tranquilo Eu lavei roupa nesse Secou, secou bonito Não tem problema Pode lavar roupa, hein Pode lavar roupa Não pode pôr pra fora e esquecer Aí, ó Alerta pra Luciana no seu vídeo Ó, lavar, mas tem que pôr pra dentro depois Belas e mais também ali da Avenida Paulista Stephanie Toso volta ao longo da programação Já já no Jornal Band News No Band News São Paulo, primeira edição Pra atualizar aqui as informações da previsão do tempo E é isso Bom dia pra você Boa segunda, Esté Bom dia, gente Bom trabalho por aí Beijo 6 e 18 Páscoa Açaí Atacadista Ofertas tão irresistíveis quando o chocolate No açaí você encontra as melhores marcas e ingredientes para as suas receitas doces e salgadas Com economia, variedade e qualidade que você conhece São ovos de Páscoa, colombas, chocolates, bacalhau, azeites, bebidas Tudo pra quem vai comprar ou vender no varejo ou no atacado E você ainda conta com as facilidades de pagamento e descontos exclusivos no app Meu Açaí Baixe agora mesmo e aproveite Páscoa Açaí Atacadista Ingredientes com economia e variedade que dão água na boca Escolha o cartão perfeito pra sua vida com a família de cartões do C6 Bank Carbon Com o cartão C6 Carbon você tem até 3,5 pontos por dólar no crédito e muito mais exclusividade Black Com o C6 Black você tem 2 pontos por dólar no crédito É perfeito pra ser o seu primeiro cartão Black Platinum E com o C6 Platinum você tem benefícios sem unidade e pontos no crédito e no débito Consulte as condições no site Crédito sujeito análise Abra sua conta C6 Bank Economia Oferecimento Grupo Sousa Lima Eficiência em segurança e serviços O destaque da agenda econômica nesta semana é a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Na semana passada o Copom cortou a taxa básica de juros em meio ponto porcentual Fixou a Selic em 10,75% ao ano Há expectativa de que o documento traga mais detalhes sobre a decisão do Comitê de sinalizar uma redução de mais meio ponto porcentual para a reunião de maio Até o comunicado anterior a sinalização do Copom era de cortes para as reuniões seguintes Momento Maravilha com Dirceu Marqueoli Oferecimento Páscoa Atacadão Não precisa procurar Os menores preços estão aqui Atacadão, lugar de comprar barato A seleção brasileira depois da vitória do último sábado contra a Inglaterra por 1 a 0 no estádio Wembley Volta a jogar amanhã contra a Espanha e Madrid às 5 e meia da tarde No jogo do último sábado contra a Inglaterra Brasil voltou a sair vitorioso de um jogo oficial dentro de Wembley Após 29 anos Brasil não vencia no estádio desde 11 de junho de 1995 O técnico Dorival Júnior com a vitória contra a Inglaterra Acabou com uma seca de 4 jogos sem vencer A última vitória do Brasil foi no dia 12 de setembro de 2023 Quando venceu o Peru por 1 a 0 fora de casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo Gol da vitória do Brasil foi marcado por Hendrick Que se tornou o 4 jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa da seleção brasileira O mais jovem foi Pelé com 16 anos e 257 dias em 1957 O segundo foi Edu com 16 anos e 306 dias em 1966 O terceiro foi Ronaldo com 17 anos e 228 dias em 1994 E o quarto foi Hendrick no último sábado com 17 anos e 242 dias Hendrick se tornou no último sábado o jogador mais jovem masculino a marcar no templo lendário de Wembley O técnico Dorival Júnior vai fazer mudanças no jogo de amanhã contra a Espanha Dito tudo isso e eu diria, nessa segunda-feira, eu quero é mais Vem pra Páscoa Atacadão! Aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's e muito mais Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda E com o cartão Atacadão você parcela suas compras em 3x sem juros nas lojas Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato, crédito sujeito a análise e aprovação Condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster Se você tem 50 anos ou mais, pode estar em risco aumentado para o herpes zoster Vale com o seu médico Herpes zoster, você não precisa sentir na pele essa dor Acesse herpeszosterbr.com.br e saiba mais Ai, nossa, eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana, ainda são 6 horas da tarde Felaxa! E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 Ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto Protegemos o que realmente importa Com a Azuzinha Maquininha da Caixa Você pode mais Você pode muito mais Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Seu caminho Bom dia meus amigos da Band News, aqui é o Roberto Tô na Marginal Tietê sentido Dutra E na altura da ponte da Vila Guilherme Na pista central e expressa Mais na expressa, tá? Parece que passou algum caminhão jogando terra na Marginal Então tá uma bagunça, viu? Passei por lá, tinha dois botoqueiros caídos A CET tava interditando a faixa da esquerda E a terra, ela vai até a saídinha da Marginal pra Rádio Leste Tá bom? Muito cuidado que tá feio o negócio Um abraço É a pista central Valeu Roberto Tá com essa ocorrência aí, hein? Duas faixas da esquerda permanecem interditadas Sem resgate, policiamento no local De acordo com a CET Atenção você que tá na Avenida Escola Politécnica Obras são realizadas ali Recapiamento Nosso 20 Ana tá por lá E realmente em que congestionamento Tá bem, bem ruim mesmo Neste momento a Avenida Escola Politécnica Você que tá tentando percorrê-la Em direção à Avenida Jaguaré Tá percorrendo ali toda a Escola Politécnica Bem complicadinha Pra quem vai em direção à Marginal do Rio Pinheiros Que situação E ó, agora o destaque também Pra Rodovia Regis Bittencourt Vários ouvintes ali na região do Lago do Taboão Informando dificuldades na altura do KM 274 Ocorreu um acidente E envolvendo pelo menos ali dois veículos E aí o trânsito tá bem ruim A partir do 274 Em direção a São Paulo Demais trechos também Apresentando um pouquinho de congestionamento Aí já o trecho da concessionária Na altura do quilômetro 285 Região de Itapcirica Até Embu das Artes 6h26 O ex-presidente Jair Bolsonaro Quer reparação na justiça Pelas afirmações do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva Respeito dos móveis do Palácio da Alvorada De Brasília Fala Rafael Procópio O ex-presidente Jair Bolsonaro Entrou com processo contra o atual presidente Lula A questão jurídica é um pedido de indenização Por danos morais relativo a uma acusação feita por Lula De que Bolsonaro teria sumido Com 261 móveis Que pertencem ao Palácio da Alvorada Residência oficial dos presidentes Esses itens foram encontrados em diversos locais Não listados anteriormente E parte deste inventário já tinha sido encontrado Em janeiro do ano passado O restante dos móveis foi encontrado Na última quarta-feira Ao jornalista Túlio Amancio Da TV Band em Brasília O ex-presidente disse que espera receber Entre 20 e 30 mil reais de indenização Ainda falando de justiça A entrega do título de cidadã paulistana A Michele Bolsonaro Não deve ocorrer no Teatro Municipal Por ordem judicial É o destaque de Arthur Coelho A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro Está impedida de receber o título de cidadã paulistana No Teatro Municipal de São Paulo A cerimônia seria realizada nesta segunda-feira Mas a justiça atendeu uma ação movida Pela deputada federal Erika Hilton do PSOL E estabeleceu uma multa de 50 mil reais Em caso de descumprimento A decisão corrobora a posição do Ministério Público De que o evento não deveria ser realizado No Teatro Municipal A entrega desse tipo de título Geralmente ocorre na Câmara Municipal Sobe para 19 o número de mortos Em razão das chuvas que atingem o Espírito Santo Mais de 5 mil pessoas tiveram que sair de casa Desde a noite de sexta-feira O alerta das chuvas para a região sudeste Continua em vigor ainda hoje Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Uma equipe do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional Vai ser enviada ao Espírito Santo Para prestar apoio aos municípios Que foram mais atingidos Segundo a pasta Técnicos da Defesa Civil Nacional Vão auxiliar nas áreas de assistência humanitária De restabelecimento e reconstrução de estruturas O Ministério divulgou também Que já solicitou a mobilização das Forças Armadas Para apoio às ações de socorro à população afetada Um trio é preso com mais de 30 celulares furtados Durante o Festival Lollapalooza Informações com Bruna Barone A Polícia Militar de São Paulo Recupera 33 celulares furtados Do público que frequentou o Festival Lollapalooza No Autódromo de Interlagos Dois homens de 32 e 34 anos E uma mulher de 22 Foram presos em flagrante no domingo Uma outra mulher que participou da ação Conseguiu fugir e é investigada Uma das vítimas contou aos policiais Que levou um soco no nariz Ao tentar recuperar o aparelho Os celulares foram encontrados A partir de um dispositivo de geolocalização Na noite de sábado Outro homem de 27 anos Foi preso em flagrante Após furtar uma corrente de ouro De um frequentador do festival O assaltante tinha antecedentes criminais Por tráfico de drogas E furto, segundo a polícia Os bombeiros controlam o incêndio Extinguem o incêndio Que atingiu um galpão Na região metropolitana de São Paulo 16 viaturas atuaram no combate às chamas Nesse local que armazenava lixo para reciclagem Fica na rua Jaguari Bairro Bom Sucesso em Guarulhos Não houve vítimas O fogo atingiu o galpão Às duas da manhã Dois jogos encerram hoje A terceira rodada do Brasileirão Feminino Fala aí, Lucas Belotti Bragantino e Atlético Mineiro Entram em campo hoje, às cinco da tarde Pelo Brasileirão Feminino Mais tarde, às oito da noite O clássico entre Flamengo e Corinthians Encerra a terceira rodada da competição O Mengão e o Galo São as únicas equipes Que ainda não somaram pontos no campeonato E buscam reverter a situação delicada No início de Brasileirão Do outro lado da moeda O Corinthians pode assumir a liderança Caso consiga vencer o rival carioca Ontem, três partidas marcaram Um domingo da competição nacional O Botafogo bateu o Palmeiras por 2 a 0 O Grêmio garantiu os três pontos Após vencer o Fluminense por 3 a 2 E o América Mineiro superou o Santos por 2 a 1 A região central de São Paulo A região central de São Paulo ainda permanece Com algumas dificuldades Em relação aos episódios de apagão Desde a semana passada É o destaque da Maju Arruda Leite Que está na região central Acompanhando a situação de momento Bom dia, Maju Oi, Elaine, Ivan Bom dia a vocês Bom dia a todos Hoje completa uma semana do apagão Aqui no centro de São Paulo Foi na última segunda-feira Que parte da região central Ficou às escuras Começando por Higienópolis Santa Cecília República Início de um transtorno Para muitos moradores e comerciantes Que ficaram dois, três dias sem luz Qual o cenário uma semana depois? De acordo com a Enel A situação está normalizada Para todos os clientes Que foram impactados Nas regiões de Santa Cecília E República Mas, por medida de precaução A empresa manteve parte dos geradores Em algumas áreas Para atender A eventuais necessidades Como, por exemplo Na rua Na Avenida Ipiranga Ali no cruzamento com a São João Ainda é possível ver Um ou dois geradores Mas, conversando com alguns comerciantes Por aqui A situação já está Normalizada No fim de semana Eu circulei Pelas ruas aqui Do centro da cidade de São Paulo Conversei com o Andrei Ele que era gerente Ele que é gerente De um estabelecimento Na Avenida Ipiranga E ainda no sábado Estava sofrendo com essa falha No fornecimento de energia E segue contabilizando Os prejuízos Ficamos na quinta A partir de Acho que era Seis horas da tarde Aí na sexta Ficou o dia inteiro E a gente tem aluguel Que é alto A folha de pagamento Da gente é alta também E quem que vai pagar Essa conta? Inclusive Danificou O disjuntor da gente E vocês chegaram A alugar gerador? Quase Faltou pouco, né? Para Para que a gente alugasse, né? Porque a gente não pode A gente não pode se dar o luxo De ficar com a casa fechada, né? Mas o aluguel também Do gerador Pesa na bolsa, né? Isso Era quatro mil reais Doze horas E você já sabe Calcular o prejuízo Desses dias sem luz? Se juntar As quatro casas Acho que mais de cinquenta mil Bom, e agora Os moradores e comerciantes Contabilizando Esses prejuízos Das últimas semanas E fica aquela incerteza Aquele medo De que um novo apagão Possa acontecer ou não Que diz a Enel Que a situação já está Cem por cento normalizada E que os impactos, né? Os circuitos Que foram impactados Ali na rede subterrânea Na região central Que ficavam Na região de Genópolis Santa Cecília E vinte e cinco de março Já foram arrumados Que não há mais Nenhum problema Nessas 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 escavações Mas ainda Dá pra ver Muitas equipes da Enel Trabalhando Nas escavações subterrâneas Aqui na região No centro de São Paulo Viu, pessoal? Volto com vocês Valeu, Maju Tenho ouvinte, né, Elane? Falando que ainda tem gerador Tem problemas E é isso A Maju Bom trabalho aí pra você, Maju Falou Uma semana completa hoje Pra no final de semana A porta-voz da Enel Chegar aqui e falar Não é porque nos últimos Quatro dias O calor foi intenso E nos últimos sete E nos últimos trinta Pois é, gente É muito complicada a situação O que o ouvinte está falando aí? Rua Paim? É, Rua Paim Eu estou conversando com o ouvinte Eudes, ele é morador Fala que até agora Tá lá Um gerador Muita coisa já estragou Perdidos Ali os moradores Porque não tem informação Não tem perspectiva, né Pra normalização Então foram Uma sequência, né De apagões também Na região central E a gente vai seguir Acompanhando aí Os reflexos Desses problemas Já que Não há uma previsão 100% aí Pra resolver Essa falha Na rede subterrânea Então se você Assim como eu Está com dificuldades Na região central Pode mandar a sua mensagem Seu relato aqui No 11 999-592-100 Pensando em comprar Um ar-condicionado Para sua casa Ou escritório A GRI Traz até você O novo modelo G-TOP Inverter Connection O melhor ar-condicionado Do mercado Com Wi-Fi integrado E além de ser Muito mais silencioso O G-TOP Inverter Connection Conta com a tecnologia IonClean E o sistema multifiltro Da GRI Que elimina 99% Dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter É GRI Só a maior fabricante De ar-condicionado Do mundo Tem a garantia De conforto E economia Para você Inverter É GRI Lá em casa Tem sabor Lá em casa Tem Italac Lá em casa Tem amor No Brasil inteiro Tem Italac Lá em casa Tem sabor Italac No Brasil inteiro Tem Lá em casa Tem Italac Fala aí Com o Dr. Jairo Bauer Oferecimento KY Viva sua felicidade íntima Compre online Nas principais farmácias Fala aí Se você colocar homens e mulheres Da mesma faixa etária Para praticar a mesma quantidade De atividade física É provável que elas acumulem Mais benefícios à saúde Do que eles É o que sugere uma pesquisa Que acabou de ser publicada No Journal of the American College Of Cardiology A recomendação dos especialistas É que homens e mulheres Com idades entre 19 e 64 anos Realizem pelo menos 150 minutos De exercícios moderados Ou 75 minutos de exercício vigoroso Por semana Com atividades de fortalecimento muscular Pelo menos duas vezes por semana No entanto Os trabalhos têm mostrado Que meninas e mulheres Tendem a praticar menos atividade física Do que meninos e homens Apesar disso Novas evidências sugerem Que homens e mulheres Obtêm ganhos distintos Com os mesmos níveis de atividade O estudo não sugere Que as mulheres Devam fazer menos exercício Mas sim incentiva Aquelas que não podem Estar praticando exercícios Suficientes Por diversos motivos Os pesquisadores Analisaram dados De mais de 400 mil Participantes saudáveis E olha só O exercício estava associado A um risco reduzido De morte prematura Para homens e mulheres Incluindo eventos cardiovasculares Como infarto e derrame E os benefícios Eram mais importantes Para elas É isso aí Se você tem dúvidas Ou comentários Escreve pra gente Arroba Jairo Boer Oficial Ou doutorjairo.com.br Seu corpo e seus desejos Se conectam quando você ousa se conhecer melhor Quando explora com liberdade Suas sensações e emoções Sem tabus e sem pudores É sobre estar com você mesma Na sua melhor sintonia E totalmente à vontade Com seu corpo Com sua saúde No seu tempo Felicidade íntima é isso É o prazer de se cuidar E se cuidar pra ter prazer KY Viva sua felicidade íntima Compre online E nas principais farmácias Seu caminho Abre aí que eu vou na cola Helene Vai Ah, e tem várias reclamações Bom, vamos começar primeiro Aqui do nosso lado Eu também tenho várias Mas é melhor a gente Falar em off Raposo Tá difícil Parada logo após O rodoanel Mas já tava parada Bem lá de trás É o alerta do Edival E de fato Monitoramento aqui já aponta Ah, o congestionamento Pela Raposo Ah, desde o 38 E vai assim Com vários trechos De lentidão A vida de quem tá na Castelo Também Precisa ter paciência Pra quem tá por lá Do 33 ao 24 E mais adiante Do 18 ao 16 Sentido interior Obra de recapiamento 3 quilômetros De congestionamento De filas Ali do 20 ao 23 De olho também No sistema Anhanguera Bandeirantes É a chegada a São Paulo Vem lenta em pior Pela Anhanguera Do 24 ao 21 Depois um pouquinho Pra frente Do 14 ao 11 E aí Bandeirantes Vem lenta do 18 Até o 13 Gilbala Tutra parada Depois do pedágio De Arujá Aqui tá tudo parado No sentido de São Paulo Ayrton Senna 5 quilômetros De lentidão agora Do 23 ao 18 Para tudo Como é que tá o negócio Lá da obra Do Da ponte do Tatuapé Ainda tá também Atrapalhando, né É até setembro, hein A previsão aí Segundo o cronograma Da prefeitura O pessoal vai ter que Se programar Sair mais cedo Quem mora na região Impressionante, né Porque ali pega Quem tá vindo da Dutra Sim E vai acessar a Salim Quem tá subindo a Salim Pra ir em direção A Marginal Pega Aí acaba pegando Um trecho da Radial Bem grande ali Ayrton Senna A galera que tá ali No Tatuapé Belenzinho Vai pegar Até setembro Uma dozinha de cabeça Por causa desse Dessa obra aí Na ponte do Tatuapé Tem transito Lenta na Marginal Do Tietê Porque tem acidente, né Elane Também naquele trecho ali Que passa pelo Pela sua região ali Do São Bódromo Isso Próxima ponte Da Vila Guilherme Pra quem vai em direção A Dutra Em direção Ayrton Senna Pista central Tem queda de motociclista Por lá Aí foi necessário Também colocar Um pouco de serragem ali E aí o trânsito tá bem chato Pela central local Menos pior 999-59200 Como é que tá o seu caminho Nesta segundona, hein 6h39 Giro Business Com Sérgio Weib Oferecimento Orthopride A franquia de ortodontia Que mais cresce no Brasil Olá, ouvinte Aqui é Sérgio Weib E eu apresento a coluna Giro Business O melhor conteúdo de negócios As colunas acontecem aqui Na Band News FM Onde eu converso com os principais Players do mercado Grandes empresários CEOs Trazendo um panorama De variados setores E as tendências de mercado Temas relevantes Como tecnologia, inovação Desafios Carga tributária Competitividade E muito mais As colunas acontecem aqui Todos os dias De segunda a sexta-feira Por volta das 2h15 da tarde No Expresso Band News E no intervalo do Jornal da Band Perto das 8h da noite Essas conversas Você também pode conferir No site Bandnewsfm.com.br E nos principais Tocadores de podcast Eu sou Sérgio Weib E espero você Em 20 minutos Você ouviu as notícias Mais importantes do momento O negócio é o seguinte A solução completa Para o seu negócio É a Sousa Lima E com a Sousa Lima O negócio é inovação E aqui não tem esse negócio De ser tudo igual não As soluções são sob medida De segurança, limpeza E outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores Do seu negócio E esse negócio de terceirização Deixa que a gente resolve O nosso negócio É fazer o seu negócio melhor Negócio fechado? Grupo Sousa Lima Soluções completas Para o seu negócio No crime brasileiro Eles estão no topo Da cadeia alimentar Um grupo especializado Em assaltos a bancos Com planejamento De alto nível de sofisticação Usam capacetes balísticos Roupas táticas e drones E assim paralisam cidades Em ações de extrema violência No segundo episódio Do documentário Cidade Dominada Você vai conhecer A história do Janikini do crime Os gêmeos E o Sargento Juntos Eles são as estrelas Do roubo a banda Assista agora No YouTube De Wall Prime Faltam 18 minutos Para as 7 horas da manhã Daqui a pouquinho Tem Robson Ramos Aqui para atualizar Mais informações do trânsito Mas por enquanto A gente tem o Márcio Nosso ouvinte Que está na rodovia Dos imigrantes Travada no sentido São Paulo Ali na altura Do quilômetro 17 Mandou foto para a gente Aqui Dos carros parados Não é aquele tapete de LED Porque o dia já amanheceu Aliás que lindo dia Que lindo dia Que linda segunda-feira É para você Você que está procurando Algum motivo para sorrir Nessa segunda-feira A Elane passou Aqui a manhã inteira Falando da lua É coisa linda Vamos sorrir Semana mais curta Para muita gente Vamos comer chocolate Comer o peixinho No final da semana O bacalhau Para quem pode Semana curta Para muita gente É Exceto a gente Né Elane Freire Estaremos aqui de plantão Olha que legal Quem estiver viajando Vai ter muita prestação De serviço Aqui na nossa companhia Não é Ivan Exatamente Vamos que vamos Manda sua mensagem para cá Queremos saber Como é que está o seu caminho Nessa segunda-feira Várias ocorrências Já registramos aqui Com os nossos ouvintes Imaginal do Tietê No sentido Dutra A passagem ali Pela ponte da Vila Guilherme Trânsito bem ruim Aquela obra lá na ponte Do Tatuapé Falamos há pouco A ocorrência também Imaginal do Pinheiros Pessoal que está vindo ali Do Cebolão Da Castelo Pega muito trânsito Até passar da Raia Olímpica Da USP O negócio não está fácil não Depois melhora No sentido Interlagos Mas por enquanto Bem difícil nesse trechinho ali Entre o Cebolão E a Raia Olímpica da USP Dois pontinhos para destacar também Praça Charles Miller Sem semáforo Para quem desce a Pacaembu Vai parar tudo É o alerta aqui Da nossa ouvinte Alana Grimaldi Valeu Alana Vamos passar Para a CT Aqui Problema de semáforo E a Avenida Politécnica Alô CT Avenida Politécnica Sentido Avenida Jaguaré Sentido Marginal Trânsito está bem intenso Além das obras de recapiamento Também tem troca De poste Ali O pessoal da Enel No local E aí tem duas faixas Interditadas Então hoje está Terrível A Avenida Escola Politécnica Vamos que vamos A Polícia Federal afirma Que um dos pontos centrais Na motivação dos irmãos Brasão Para planejarem a morte De Marielle Franco É a disputa territorial No Rio de Janeiro Enquanto a vereadora Lutava pela destinação De áreas em comunidades Para moradia social O deputado Chiquinho Brasão E o conselheiro Do Tribunal de Contas Domingos Brasão Queriam destinar Essas regiões Para fins comerciais Marielle votou Contra um projeto Do então vereador Chiquinho Brasão Que facilitava a influência Da família dele Nessas áreas O professor da FGV Membro do Fórum Brasileiro De Segurança Pública Rafael Alcadipani Explica que Além do dinheiro Esse tipo de ação De ação das milícias Tem como objetivo Criar feudos eleitorais E contando inclusive Influência nas eleições Porque quando você tem Uma área dominada Pela milícia Onde só um tipo de candidato Pode fazer campanha política Essa pessoa tem um privilégio Na forma de ser eleito E assim A gente já cansou Como sociedade De ver essas coisas Acontecendo no Rio de Janeiro A gente precisa Que tenha uma mudança É urgente Que a gente comece A mexer na situação No Rio de Janeiro Porque está ficando Ficou uma coisa Completamente fora de propósito De controle Visto em poucos lugares do mundo É isso que seja Um ponto de mudança No Rio de Janeiro Para tantos e tantos E tantos outros casos Que não foram elucidados Por interferência De membros do poder público A gente vai ter a repercussão A partir das sete horas Toda a repercussão Da operação que aconteceu Neste domingo Que prendeu o conselheiro Do Tribunal de Contas do Estado Um deputado federal E o ex-chefe da Polícia Civil Todos eles acusados De mandarem E de arquitetarem Orquestrarem Os assassinatos De Marielle Franco E do motorista dela Anderson Gomes Só algumas coisas Para a gente ficar de olho Ao longo desta segunda-feira Que é a confirmação Do Supremo Tribunal Federal Da prisão Desses três A primeira turma do Supremo Começou a analisar Hoje à meia-noite Já a maioria formada Para a manutenção Dessa prisão E também para a Câmara dos Deputados Que vai ter que chancelar A prisão do deputado Chiquinho Quatro pessoas morreram Deixou mais de 230 pessoas mortas E centenas de desabrigados Nenhuma obra pública Deixar material Enfim Contratar gente Sem que haja burocracia E aí Há tanto tempo A gente vê a situação de Petrópolis E há dois anos Não se faz uma obra Para conter enchentes na cidade É uma vergonha E aí agora Está declarada A situação de emergência E o que vai ser feito Em relação a essa situação De emergência O que se fez É só para Levantar uma bandeira vermelha E falar Atenção Estamos aqui Correndo risco É para comprar kit Para ajudar a população Quando acontece Uma catástrofe como essa Mais obras mesmo Para resolver o problema Para conter ali É uma vergonha Não faz nada É uma vergonha As forças armadas da Polônia Afirmam que a Rússia Violou o espaço aéreo polonês Com um míssel de cruzeiro Lançado contra alvos No oeste da Ucrânia Informações com Arthur Coelho A Rússia ainda não respondeu Ao pedido de explicações da Polônia Sobre uma acusação de invasão Do espaço aéreo No domingo O governo polonês Disse que um míssel De cruzeiro russo Lançado contra a Ucrânia Entrou no espaço aéreo Do país E permaneceu lá Por 39 segundos O caso levou A capital Varsóvia A colocar estruturas De defesa Como caças Em alerta O país membro da OTAN Ainda exigiu Uma explicação de Moscou Sobre o ocorrido Em quatro dias Esse foi o terceiro Grande ataque russo Contra os ucranianos Vladimir Putin Tem relacionado O país fronteriço Com o atentado Mais mortal da Rússia Que aconteceu na última sexta Em que mais de 130 pessoas Morreram em Moscou O Estado Islâmico Reivindicou o ataque Os quatro terroristas Envolvidos no crime Já foram presos Passaram por julgamento E podem pegar Prisão perpétua O Palmeiras Entra em fase final De preparação Para o jogo Contra o Novo Horizontino Válido pelo Campeonato Paulista E aí Lucas Belotti O Palmeiras Tem a volta De Abel Ferreira Para os últimos dias De treino Antes da semifinal Do Campeonato Paulista O técnico Retornou ontem Aos trabalhos Depois de uma viagem A Portugal Para participar De uma premiação Por outro lado Henrique Murilo E o colombiano Richard Rios Seguem de fora Das atividades Por estarem viajando Com as respectivas seleções Durante a data FIFA O Palmeiras vota a campo Na quinta-feira Às 9h35 da noite Com a expectativa Do retorno do trio A partida contra o Novo Horizontino Vai marcar o reencontro Do Verdão Com o Allianz Parque O estádio foi liberado Depois de uma reforma No composto do gramado sintético O clube não utiliza o Allianz Desde o fim do mês de janeiro Palmeiras e Novo Horizontino Tem transmissão Da Band News FM Na quinta-feira Com narração de Marcelo Duó E comentários de Chico Garcia 6 horas e 50 minutos Minhas caras e meus caras Depois de 6 anos Pouco mais de 6 anos Parece que você tem uma resposta Para a pergunta que o Brasil inteiro se fazia Quem mandou matar Marielle E seu motorista Anderson Gomes Tragédia ocorrida No dia 14 de março de 2018 No Rio de Janeiro Operação deflagrada pela Polícia Federal Neste domingo Com autorização do Supremo No caso de Alexandre Moraes Que é o relator Resultou, entre outras medidas Nas prisões De Chiquinho Brazão Deputado Federal do União Brasil Do Rio de Janeiro Consta que o partido vai expulsá-lo Domingos Brazão Membro do Tribunal de Contas Do Estado E irmão de Chiquinho E de Rivaldo Barbosa Ex-chefe da Polícia Civil Do Rio de Janeiro Aliás, preste atenção Ele tomou posse Nesse cargo No dia 13 de março de 2018 Marielle foi assassinada No dia seguinte E segundo o que vai Num relatório da Polícia Federal Muito impressionante De 479 páginas Os irmãos Brazão Encomendaram o assassinato Mas Rivaldo Barbosa Participou ativamente Do planejamento De sorte que nesse relatório Vai uma Sequência de eventos ali Com uma afirmação A título de síntese Realmente escabrosa Para o Brasil Dizem os delegados ali Não é que ele Apenas tenha participado Do planejamento Ele cuidou também Da futura impunidade Porque Como chefe Da Polícia Civil Podia garantir Que nada ia acontecer Aliás, quem o fez chefe E o tirou Da área de homicídios Da chefia da área de homicídios E passou para a chefia Da polícia Foi Braga Neto General Aquele que foi vice De Bolsonaro Na chapa do Bolsonaro Quando Fez a intervenção federal Quando houve intervenção federal Na área de segurança Do Rio de Janeiro Ah, está achando agora Que ele é culpado Não Não estou dizendo Que ele seja culpado Pela morte da Marielle Acontece Que houve Sim, um membro Da Polícia Civil do Rio Que é delegado federal Que disse Olha Existe a suspeita De que Rivaldo Tenha ligação Com as milícias Braga Neto Deu diuntos E quem perdeu o cargo Alguns meses depois Foi esse que fez a advertência Não é Olha aqui Eu escrevi um texto Destacando trechos Do relatório da Polícia Federal No UOL E eu digo o seguinte É preciso Que essa resposta Que se dá Ao caso Marielle Seja um ponto de partida Não um ponto de chegada Não dá pra dizer Puxa Resolveu o caso Marielle Então Ok Não É muito importante Que tenha acontecido Não Teria esse resultado Se o Lula Não tivesse vencido a eleição É mesmo Reinaldo É E não porque o Lula Interfira na PF É porque com a vitória do Lula Se tem uma PF Que realmente é independente Sob o comando De André Rodrigues Que é uma pessoa séria Né É claro Que se o outro Tivesse sido bem sucedido Nós estaríamos No estágio em que estávamos Da não solução Foi com a entrada da Polícia Federal Né No caso E portanto É Insetando ali A delação premiada De Elcio Queiroz E depois De Rony Lessa Que se pôde chegar A esse resultado Agora É preciso E voltarei O assunto No programa É da coisa Né É preciso que a gente Entenda as forças Que estão em conflito Aí Não são apenas Personagens individuais Que tiveram Uma rusga Um confronto E aí um lado Resolveu matar o outro Não Nós temos Uma tentativa De tomada Do Estado brasileiro Pelo crime organizado É por isso Que o caso Marielle A resposta Tem de ser Ponto de partida Não de chegada É isso aí Tem sempre algo Acontecendo Ao seu redor Por isso Encontre a excelência Nos pequenos detalhes Que fazem a diferença Com o BTG Você investe Na excelência Que está em você Conte com a assessoria Especializada Atendimento humanizado 24 por 7 E mais de mil opções De investimento BTG Pactual Dê um BTG Na sua vida Seu caminho Fala Robson Ramos Bom dia Bom dia Ivan Brandão Para você Para o ouvinte Da Bande News FM Para a Helene Freires Também na manhã Desta segunda-feira Destaque do trânsito Da Rádio Auleste Para o centro Agora Com o trânsito lento Já na passagem Pela região Do metrô Vila Matilde Até a altura Da Avenida de Canduva Tem lentidão também Do metrô Tatuapé Até o metrô Belém E lá no trecho final Entre o viaduto Alcântara Machado E a chegada Ao parque Dom Pedro II Quem vai no sentido Do bairro Vai bem pela Rádio Auleste Agora Quer conquistar Seu carro novo De um jeito Que cabe no seu bolso O Verão BV está on Com taxas reduzidas E muito mais Para você financiar Seu carro Acesse bv.com.br Simule online Ortopride Apresenta Momento Proud to be Pride Você está pensando Em ser dono Do seu próprio negócio Esse momento chegou E você vai se orgulhar Muito dessa decisão Faça parte Da franquia de ortodontia E estética Que mais cresce no Brasil Abra agora mesmo A sua Ortopride 90% dos franqueados Tem mais de uma unidade Sem nenhum caso De falência na rede O prêmio Excelência Pela ABF Pelo oitavo ano Consecutivo É nosso E pode ser seu Acesse o site Da Ortopride E descubra O que é ser Proud to be Pride Escolha o cartão Perfeito Para a sua vida Com a família De cartões Do C6 Bank Carbon Com o cartão C6 Carbon Você tem até Três pontos e meio Por dólar no crédito E muito mais exclusividade Black Com o C6 Black Você tem dois pontos por dólar no crédito É perfeito para ser o seu primeiro cartão Black Platinum E com o C6 Platinum Você tem benefícios sem unidade E pontos no crédito e no débito Consulte as condições no site Crédito sujeito à análise Abra a sua conta C6 Bank Futebol Oferecimento Grupo Souza Lima Eficiência em segurança E serviços Lucas Belotti Em um segundo Tudo pode mudar Você ouvinte da Band News FM Com certeza já ouviu essa frase Na programação da rádio E se um único segundo É viável para mudanças Imagina só 26 Esse foi o tempo Que Diogo Carlos Jogador da portuguesa Santista Precisou para marcar o gol Da vitória do time No Campeonato Paulista Da Série A2 O jogador entrou em campo Depois dos 45 minutos Do segundo tempo Quando o jogo Contra o 15 de Piracicaba Estava empatado Em 2x2 Foi dos pés de Diogo No primeiro toque dele Na bola Que partiu o chute Determinado a alterar o placar 3x2 para a Briosa A vitória Além do roteiro de filme Coloca a portuguesa Na frente Nas quartas de final Da segunda divisão do estadual Um simples empate No jogo de volta Na quarta-feira Mantém vivo o sonho Do clube De retornar à elite paulista Oito anos depois De estar na última divisão Do estadual Pela frente Ainda restam 90 minutos O que aparentemente Parece muito Para Diogo Que em 26 segundos Viu que tudo pode mudar Seu caminho Tem trânsito lento Na chegada a São Paulo Pela rodovia Anchieta Desde o quilômetro 13 Até o 10 Ali no acesso A rua Vergueiro E segue ruim Pelo trecho urbano Até a altura da rua Riga Depois dali A condição melhora bem Até o final Saída para o ABC Baixada Santista Tem trânsito carregado Ali no início Do trecho urbano Mas de um modo geral O motorista consegue seguir bem Fim de mês imbatível Com ofertas imperdíveis É na telha norte Produtos com até 50% De desconto E turim até 10 vezes E sem juros no cartão Telha Norte Vem agora conferir Final no Expresso São Paulo Desta segunda-feira Está vindo aí o Jornal Band News Com Luiz Megali Calabigato Sheila Magalhães Eu volto no Band News Station Às 11 Amanhã tem mais Expresso São Paulo Às 5 da manhã Beijo Elan É isso aí Valeu Boa semana Beijos Você ouviu Expresso São Paulo Na Band News FM Eu sei que você Você já quer pular direto Pro feriado Mas sabia que a dupla de Páscoa Tá com um prêmio estimado De 35 milhões Se eu fosse você Eu dava um pulo Na lotérica agora Não deixe pra última hora O sorteio já é dia 30 de março Também dá pra apostar Pelo app E site das loterias caixa Corre São 35 milhões E não acumula Com um prêmio desses Dá pra sair pulando Saltitando de alegria Aposte na dupla de Páscoa Duas chances Pra você dar um salto na vida Loterias caixa Você ouve Band News FM Informação o tempo todo